Música Gente, a gente vai dar início então à segunda mesa do nosso seminário. Vai coordenar a mesa Maurício Abdala, que aceitou coordená-la. E eu vou pedir aos dois expositores, Ladislau Dauber, que vários já conhecem desde hoje de manhã, ou há muitos anos, Ladislau Dauber e Guilherme Delgado, fazer uma pequena apresentação e depois a gente começa a falar. Está bem? Vou fazer uma pequena apresentação logo antes. Ah, sei, sei, sei. Mas é para fazer a fala também? Eu sou Ladislau Dauber, sou economista, professor da PUC de São Paulo, um homem sério de família. Eu insisto em dizer porque eu não tenho raio de um colega, de um amigo, que diga que eu sou uma pessoa séria de família, nem o Antônio. Então, sou obrigado a estar repetindo isso para ver se pega. Eu sou o Guilherme Carvalho, sou lá de Belém do Pará, sou coordenador da FASE Amazônia. Tem algum tempo previsto de exposição? Como é que está? Uma meia horinha? Uma meia horinha? Sei. Ok. Eu vou tentar, não é todo por fazer um discurso. Alguém entende desse negócio só para projetar meu site aqui, não? É a ordem dos fatores aqui. Não, é só para mostrar como eu estava dizendo de manhã, né? Quer dizer, somos uma rede de professores que disponibilizam toda a produção científica online. Hoje é uma coisa que está se generalizando. Nós temos nos Estados Unidos uma rede de 15 mil cientistas que boicotam as revistas indexadas, né? Só para vocês entenderem como funciona, por exemplo, eu tenho que ter publicações nas revistas indexadas pela CAPES, senão dizem que eu não estou... Enfim, o programa perde pontos e eu perco pontos, né? É uma ameaça. O fato de que tem dezenas de milhares de pessoas que leem os meus artigos no site não conta rigorosamente nada. Zero, entende? Nossa revista na PUC publica, quando publica 800 exemplares, que a gente consegue vender 50... 53, a última conseguimos, ficaram muito orgulhosos, né? Enfim, há uma ficção, digamos, entre como funciona a comunicação. A academia não comunica tão simples assim, né? Digo o grosso da academia, né? Para vocês terem uma ideia, a Universidade da Califórnia me pediu um artigo. Eu fiz o artigo, dá muitos pontos, a Universidade da Califórnia e tal. Aí recebo, depois de dois anos, porque sou uma revista séria, não publica assim, né? Aí sai depois de dois anos, me dão os parabéns e mandam um abstract e uma notinha dizendo que eu posso ver o meu artigo por 25 dólares. Entende? São os direitos naturais. E não é a casa da Majoana, 25 dólares a cada 24 horas, né? Depois vem uma série de cartas de tipo marketing dizendo que eu recomendo aos colegas que leiam o meu artigo, ou seja, que paguem 25 dólares, né? Eu sou amigo dos meus amigos, não vou fazer uma sacanagem desse tipo. Mas, para vocês terem ideia como funciona, né? Então, o trabalho desse blog, esse blog já tem 18 anos. É acessado, vocês podem, vocês entrando nele, vocês têm embaixo um mapa, vocês podem ver a carrada de países que hoje acessam, o pessoal de Angola que tem dificuldade de acesso a... Enfim, é uma filosofia de trabalho, né? Eu saí de uma reunião do comitê gestor da internet, eles me chamaram lá, numa reunião deles para entender como é que funciona esse negócio, o que eles acham interessante e tal. Aí um professor, na saída, me diz lá, mas isso não funciona, porque você não está ganhando dinheiro com os seus livros, né? Quer dizer, não é uma proposta econômica, né? Olhei para ele, perguntei, Sérgio, você ganha dinheiro com os seus livros? O que foi uma sacanagem, naturalmente, porque ninguém na área acadêmica ganha dinheiro com os seus livros, né? Que, pelo menos, leiam, né? Que é a reação, digamos, do pessoal, do... Agora, a Harvard faz isso com o EDX, o MIT com o OCW. Eu estive na China agora, a China trabalha também, chama CORE, China Open Resources for Education, né? Tudo online, gratuito, quer dizer, está se gerando um Commons, né? Do conhecimento, que, ao meu ver, é um dos grandes vetores de oportunidade. Porque hoje, ordem de grandeza, o conhecimento representa pelo menos 50% do valor de todos os produtos. Ou seja, o principal fator de produção, hoje, que é conhecimento. Aqui deve ter 95% de valor é conhecimento. Mas qualquer pequeno agricultor, hoje, está utilizando inseminação artificial, análise de solo, serviços meteorológicos de água, né? Quer dizer, é interessante isso, né? O principal fator de produção, hoje, o conhecimento é um fator de produção cujo uso não reduz o estoque. E, com isso, todo o conceito de que é economia, ou seja, apropriação privada, né? Porque o que é meu, né? Se eu te passo o meu relógio, eu deixo de ter meu relógio. Isso é século passado. Se eu te passo uma ideia, eu continuo com ela. Ou seja, nós estamos entrando numa economia do compartilhamento. E, quando surge esse negócio, economia solidária, compartilhamento, o diabo... Não é que, de repente, tem tanta gente que é assim, que é simpática, que é ser... Solidária, tal coisa. É porque funciona, né? Nós temos exemplos inúmeros de grandes empresas robóticas, etc. É só vocês lerem Wikinomics, por exemplo, vocês veem como nos mais variados setores estão migrando para outras formas de organização do sistema. Isso é importante, tá? Porque, numa visão rigorosamente marxista, né? São as relações técnicas de produção vão mudar as relações sociais de produção, né? Então, o sistema tem uma coisa que está corroendo ele e transformando ele por dentro. São coisas que nós temos que acompanhar. Eu não estou transformando o capitalismo com esse meu pequeno blog, mas, enfim... É uma ferramenta, tá? Eu recomendo que vocês usem, porque... Eu trabalho não só com artigos meus, mas... Por exemplo, o Ignacio Sacks me mandou um artigo sobre perspectivas energéticas no... Para o século XXI, né? Alternativas energéticas. É o Ignacio Sacks, caramba. Ele está em português, ele está de graça. Qualquer professor pode recomendar para os alunos, né? Na realidade, é uma outra forma de trabalho. A gente trabalha muito para isso, através do Instituto Paulo Freire e outra, a gente disponibiliza essas coisas para as escolas, né? Pense que as escolas representam, juntando alunos, professores e administradores de escola, representam cerca de 50 milhões de pessoas no Brasil. É legal, né? Não é só nos blogs, não é só nos amigos, digamos, de esquerda, né? Mas a gente pensar e atingir, por exemplo, a massa de gente que tem como matéria-prima o conhecimento. E a gente alimentar eles com bons conhecimentos, não só esperar leitores, né? É legal isso aí, sabe? A professora poder dizer, olha, pega no blog do Ladislau o artigo sobre tal coisa, na aula seguinte que a gente discute, né? Muitas das coisas que a gente está fazendo, a gente está fazendo não em texto, mas está fazendo só forma de vídeos. Porque é muito fácil e muitas vezes atinge os moleques muito mais facilmente, né? Certo? Tem um pessoal da Europa que publicou os meus 10 mandamentos, edição revista. Sabe aquele quadro antigo do Rembrandt, o Moisés descendo da montanha com as águas da lei? Eles tiraram a barba dos Moisés e puseram minha foto. Sabe o que é isso? São canais, né? São canais, né? Para dizer essa introdução, porque eu quero falar mais da parte da economia disso aqui, mas eu acho que a gente pensar as ferramentas, hoje é extremamente importante, né? Vocês podem se inspirar, isso aqui não tem co-pirate sobre isso. Muitos professores estão conseguindo que eles passem a organizar seus blogs. Você sabe até em termos pessoais, é o seguinte, como eu coloco todas as coisas, eu não coloco nada aqui que eu não tenha lido, certo? Ou seja, é uma seleção na montanha de coisas que a gente recebe e isso aqui já é uma seleção. Mas, sobretudo, eu entendi que eu tenho minha memória, que eu venho de uma geração que eu trabalhava com pastas e clipes, né? Se eu deixo de ter pastas e clipes, eu estou perdido, né? Meu, aqui eu tenho minha memória, eu não tenho mais esse negócio de cadê aquele artigo que eu vi há dois anos atrás e que eu precisaria dele agora. Na verdade, ninguém trabalha a economia do trabalho intelectual. Ninguém não. Nós, entre nós, não trabalhamos isso, certo? Nos Estados Unidos se ensina isso. Ou seja, como... É outra forma, né? Trabalhar, digamos, grandes massas de conhecimento, em particular na área de economia. Fechando esse parênteses, eu queria sugerir a vocês... Eu queria trabalhar com vocês um pouco o que eu chamaria de arquitetura do capitalismo, que está mudando, né? É legal as nossas utopias, tudo bem, mas a gente tem que entender qual é o tamanho do bicho realmente existente, né? Certo? Deixa eu puxar algumas ideias básicas, tá? Primeiro, temos... Por primeira vez, há quatro anos atrás, saiu um estudo global da estrutura do capitalismo, que não existia nenhuma pesquisa global. Existia por setores, existia por países, mas não o sistema planetário. Foi feito pelos suíços, Instituto Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica, 31 prêmios Nobel de área tecnológica, absolutamente insuspeitos. Pegaram os 43 mil principais grupos econômicos mundiais e foram analisando quem controla quem, porque ali quem tem controle acionado, tem os mais diversos tipos de controle, né? E chegaram basicamente ao seguinte, 737 grupos controlam 80% do mundo corporativo mundial. 737 grupos. Tudo isso aqui, vocês pegam no meu site, vocês pegam em artigos, pegam a rede do controle corporativo mundial, eu peguei o artigo original, que eu trabalho sempre com as fontes primárias, né? Puxei o artigo original, tem as tabelas, e o link com o artigo original da Suíça, em cada momento, digamos, vocês têm aí. Mas basicamente é isso. Gente, isso aqui é outro mundo, outro planeta. Outro planeta, tá? Não, tá ligado. Assim? Assim tá melhor? Sim, tá bem. Portanto, 737 grupos controlam o sistema. 737. Já vou explicar. Já vou explicar. Só acrescenta que dentro disso tem um núcleo de 147, que controla 40%. como é que isso se dá? Se pega os maiores grupos mundiais em termos de faturamento, né? Aí você pega um Barclays Bank, por exemplo, que você vai ver que ele é acionista de GlaxoSmithKline, por exemplo. E é acionista majoritário, portanto, ele tem o controle. A GlaxoSmithKline, por sua vez, pode ter ações também do Barclays Bank. Então, você vai fazendo um conjunto de cruzamentos, resulta um sistema que a gente chama de topologia econômica, né? De, nos nodos de controles recíprocos, quem manda, quem tem influência sobre quanto uso de recursos. Porque pode ser uma empresa relativamente pequena, geralmente seria o que a gente chama de uma holding, né? Que segura coisas, né? A expressão é boa até. Uma holding que é relativamente pequena, mas que controla 51% de uma outra empresa, que por sua vez controla 800 ou 900 outras empresas. Não estou falando que grupos que frequentemente controlam, por exemplo, 10, 12 mil grupos, né? Em 50, 60 países diferentes, em uma dezena de setores diferenciados. Esse é o tamanho, né? A gente vê Nestlé. Nestlé faz papinha, tal, simpático ali no supermercado, né? Na realidade, é uma holding financeira que por sua vez controla outras holdings, que controla outras holdings, e eles mesmos são controlados, né? E na realidade, os caras que produzem uma papinha, que estão lá embaixo no produto, talvez realmente... Aquele cara, o Chief Executive Officer, mas não executa nada, né? Entende? Quer dizer, dizem para ele, olha, ou você atinge tantos por cento de rendimento do que está investido financeiramente na tua empresa, ou então, a gente retira outra coisa, você vai se virar para outra coisa, certo? Então, na realidade, forma-se uma pirâmide de poder que tem participações cruzadas, mas que tem, essencialmente, alguns que são mais iguais que os outros, digamos assim, né? Para retomar Orwell, né? Que efetivamente controlam. E esses são 147, né? Dentro desses 147, portanto, 147 controlam 40% do sistema, 75% deles são grupos financeiros. Quem manda não é Planeta, não é General Motors, não é quem produz papinha de criança, não é quem produz motocicletas, coisa do gênero. Quem manda são os grupos financeiros. Desses grupos, isso é a pesquisa dos suíços, tá? do Instituto Federal do Suíço de Pesquisa e Tecnologia, ETH, na sigla alemã. O impacto dessa pesquisa, para vocês terem ideia, esses comentários do presidente do Banco da Inglaterra, dizendo que isso muda completamente as nossas políticas a nível mundial, e por aí vai, certo? É a primeira vez que a gente começa a entender qual é a arquitetura que resulta de décadas daquilo que a gente lê todo dia no jornal. A Ambev comprou tal outro, tal outro comprou tal qual, tal, tal. Bom, concentra, 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 e chega aqui, finalmente. Chega, basicamente, que nas principais cadeias técnicas você tem meia dúzia que manda, a partir daí param de se comprar umas às outras, porque, digamos, jogam golfe juntos, participam do Open de Tênis da Austrália, enfim, não vão ser maldificados uns com os outros, e eles se acertam, enfim, se ajeitam. Hoje, de mais recente, é uma pesquisa também internacional de peso, de Lomsdain e outros, que se chama... que pega a estrutura de governança dos 28 principais grupos financeiros mundiais. desde a crise de 2008, passou-se a estudar esses 28, tenho até a sigla para eles, são os chamados grupos financeiros sistemicamente significativos. Ou seja, são esses que realmente manejam, digamos, todo o processo. São 28 grupos, a totalidade é europeia e norte-americana, e tem o Bank of China, certo? Resto nada, certo? Ou seja, é o Ocidente, o Bank of China, bom, é estatal de outra dimensão, está ali por dimensões, mas, basicamente, esses grupos, eles constituem redes de uma estrutura, para vocês terem uma ideia, a média do faturamento desses grupos está na faixa de 1,4 trilhão de dólares. 1,4 trilhão de dólares é um pouco mais do que o PIB do Brasil. O PIB do Brasil é a sétima economia mundial, certo? Cada empresa dessa maneja mais recursos do que não o governo brasileiro, é muito mais, seria uns seis vezes, digamos, do que todo o PIB do país. Tipicamente, eles, você tem um grupo, eles estão, hoje, constituem arquiteturas extremamente complexas, estão à procura de sistemas de governança mais adequados. este estudo sobre essa estrutura, é esse artigo que vem logo no começo, se vocês entram no meu site, em artigos, está aqui o caótico poder dos gigantes financeiros. É um artigo de 15 páginas, mas que ajuda muito a entender, digamos, esse outro tipo de capitalismo completamente que se gerou. na realidade, na realidade, com tal poder financeiro mundial que age em sistemas planetários, a perda de capacidade de gestão dos governos se tornou absolutamente avassaladora. você pode eleger quem você quiser na Grécia, mas você pode eleger quem você quiser e resolver aqui no Brasil o tal do problema do déficit e coisa do gênero. Na realidade, há limites extremos nas políticas nacionais pelo fato de ter se estruturado esse poder planetário. Tentamente, um grupo desse, eles estudam a complexidade, portanto, você vai ter em geral cinco, seis, sete níveis de profundidade. Ou seja, você tem uma holding financeira que, por sua vez, controla, por exemplo, 32 holdings em diversos países que, por sua vez, controlam outras holdings, que controlam outras coisas até que cheguem lá embaixo e você vai ter, no caso das 28, entre 312 mil empresas controladas, entre 312 mil grupos corporativos controlados a partir daí de cima. O tamanho do gigante que se constituiu ele é pouco governável. Os pesquisadores se referem muito ao sistema burocrático e por que isso é tão importante? Porque se você pega a GSK, por exemplo, a GSK, o produto do Elbutrin, não sei se vocês conhecem, um antidepressivo profundo, a GSK é um gigante mundial da, é o sexto gigante mundial do pharma, né? O Elbutrin é um antidepressivo profundo. Eles obtiveram do FDA americano autorização de vender o medicamento, o resultado, fizeram dinheiro com o Elbutrin, mas os médicos apontaram que o Elbutrin estava emagrecendo as pessoas que tomam. Aí é muito interessante, porque se trata do que a gente chama do corporate governance, governança corporativa. claro que a GSK tem excelentes pesquisadores, biólogos, etc., mas quem manda é o departamento de marketing, jurídico e financeiro, essa é a governança, certo? E eles disseram, meu amigo, isso aqui é a pílula do emagrecimento, certo? E haja mercado para pílula de emagrecimento em uma sociedade obesa como os Estados Unidos, certo? Bom, passaram a vender como pílula de emagrecimento e outros medicamentos também passando por o que as pessoas compram mais e não o que o medicamento trata, certo? Isso na GSK, gente, um gigantesco grupo mundial. Bom, chegou a um nível, porque se imagina, uma mãe tem uma filha de 13 anos gordinha e tal, pela de o Elbutrin, isso é crime, certo? Bom, o fato é que são processados, foram processados, estão pagando agora 3 bilhões de dólares, 3 bi, né? É muita grana, certo? Mas é interessante, primeiro que ninguém foi enganado, ninguém foi condenado, porque o que se chama se chama settlement. Qualquer desses grupos, vocês podem colocar o nome do grupo, vocês vão dizer como o grupo é maravilhoso. Se vocês colocam o nome do grupo e settlement no Google, vocês vão ter a ficha corrida de cada empresa, não tem uma empresa deixa que não tenha centenas de processos de fraude, de crimes, coisas do gênero. É absolutamente impressionante. Claro que não sai no Fantástico, porque eles pagam a publicidade, enfim, a coisa fecha, digamos, em termos do sistema de comunicação. Mas mais interessante ainda, saiu no jornal nos Estados Unidos, aqui não saiu no Fantástico, tudo bem, mas, enfim, ficou conhecido, sobretudo nos Estados Unidos, o choque, estão vendendo com o pílodo de um emagrecimento um adepressivo de impacto profundo. O que acontece com as ações da empresa? Um chute? Consumidor, não apita pirocas nesse negócio. O que interessa é o seguinte, eles mostraram que eles estão pagando 3 bilhões de dólares e tiveram um lucro da ordem de 15 bilhões de libras? É um grupo em inglês com essa política. O que é que pensa um cara que é lá em cima, que não entende de WebOtree, não precisa entender, ele só faz cálculos de quanto está rendendo, que podem ser, inclusive, grandes fundos de pensão, como foi mencionado e outros. Não interesse social, porque, antigamente, você podia até dizer uma empresa tem um explorador, o dono burguês que é dono de tal empresa, explorando os trabalhadores, você briga com ele e tal. Ou você vai brigar com quem? Você processa uma empresa, você faz um settlement, você faz acordos, e mais. Se você vai reclamar, você vai ser dirigido ao departamento de relações públicas, faz um processo, ele já tem um departamento jurídico que vai ser um interlocutor. São moluscos gigantescos, você entende que você pode pegar por aqui, por ali, escorregadio. Na realidade, ninguém controla e tem mais. Segundo esses mesmos pesquisadores, sobre esses 28 gigantes, eles dizem, quando o pessoal diz que, por exemplo, todos os 28, por acaso, generalizaram a venda de seguro, quando você pega um cartão de crédito, você quer fazer um seguro em cima desse cartão, que é grana que você paga é totalmente inocuo, porque está incorporado na lei, no cartão, então você não está adquirindo nenhum dinheiro direito a mais, mas está pagando a mais. Bom, é tipo de fraude pequena, digamos, mas é um dos exemplos. três reais, é bico, agora você põe um bilhão de donos de cartão, quando são pegos, por exemplo, no negócio do cartão estão todos eles pagando, mas há manipulações do LIBOR, por exemplo, que é sobre o taxa de juros interbancária, que atinge centenas de milhões de gente que tem crédito imobiliário. É fraude pesada mesmo, então a gente pensa que quando, segundo esses pesquisadores, quando os chefões lá em cima dizem que a imagem não tinha ideia, frequentemente não tem ideia, porque um grupo que está trabalhando com papinha de criança é um dos, de repente apareceu uma mina no antigo Katanga, no Congo, que está rendendo dinheiro, eles não entendem nada de mina, de coisa, eles trabalham com alimento, mas tudo bem, está rendendo grana, coloca mais um. Então pense o seguinte, 12 mil grupos controlados em sete níveis de profundidade, sendo que grupos que controlam subgrupos e por aí vai, tipicamente em 60, 80 países. Essa é a zona que se criou, uma estrutura desse poder. Eu acho muito interessante, se vocês pegarem um artigo aqui que está, que eu mencionei, que é a rede de controle corporativo mundial, está aqui, eu simplesmente puxei para português e puxei para menos economês, mas tem um link a cada momento para o artigo original, a pesquisa original suíça, que está em inglês. Certo? Esse outro também está em inglês. Toda essa gente, ninguém esperou para publicar em revista indexada, tá? Está tudo online, entende? Porque isso aqui é um negócio importante de discussão, de discussão planetária, né? Esse outro, que é esse aqui, eu chamei o caótico poder do gigante financeiro, o Antônio vai inventar outro título, porque ele é muito melhor para esse negócio de título, mas basicamente é isso, é a nova arquitetura que a gente enfrenta, tá? E basicamente, o cara que entende do produto não apita nada, né? Quer dizer, quando você tem o tipo de negócio de Mariana, o tipo de negócio do Elbotrin, da GSK, quando você tem os desastres ambientais mais diversos da British Petroleum ou do que seja, você tem que pensar o seguinte, não é o pessoal técnico que manda, certo? Eu tive aqui com um simpático grupo aqui no Rio de Janeiro que me chamaram para meio dia de conversa sobre onde aplicar os 89 bilhões do fundo de pensão deles, né? mais simpático, né? Estão pensando onde aplicar os fundos deles. O que vai pesar? É o que rende, certo? Não o que é útil, certo? E é sistêmico. O cara que dizer não fazer o negócio tal porque é bonitinho, porque é bonzinho, Alguns até dizem, olha, vai dar boa imagem para a empresa, né? A Vale do Rio Doce há dois anos atrás tinha uma reunião com eles e me disseram, olha, nós em dois anos conseguimos, em pouco tempo conseguimos com algumas medidas simples, textual, algumas medidas simples, conseguimos reduzir 70% do consumo de água. Eu achei fantástico, depois pensei comigo, se bastava algumas medidas simples, precisava esperar tantos anos, né? E agora a gente vê os... É interessante esse processo, né? Porque na realidade você tem uma, o que eu chamaria uma desresponsabilização. Você não tem, em nenhum momento, você dizia, mas como? O cara não vai fazer isso? O cara... Gente, todas as áreas são gente com formação superior, que entende tudo da sua área, que entende tudo de medicina, do que seja, ou de biologia, mas sobretudo entende de finanças. Certo? E o grupo que controla a empresa diz para eles, meu amigo, ou eu tenho 100% de rendimento sobre esse capital ou eu estou fora, tá? E vocês quebram, o problema é de vocês. Ou procurei outro. Certo? Então criou-se uma pirâmide de poder completamente diferente em que os próprios pessoal do suíço, do ETH, eles dizem, olha, mecanismo de mercado aqui dentro, esquece-me. Certo? São mecanismos de poder. Certo? Agora, quando você gera um sistema desse e o sistema financeiro encontra um espaço de negócios chamado orçamento público. Certo? Basicamente, eles financiam candidatos, financiam eleições, tem peso suficiente econômico, para fazer ou trazer uma mensagem que pega muito para qualquer governo hoje. A mensagem básica é a seguinte, meu caro senhor presidente, se o senhor aumentar os impostos vai ser muito impopular, o senhor vai cair. Agora, se você endivida o seu governo, nós fazemos um empréstimo a juros baixinho, certo? Isso vai ser pago pelo governante seguinte, mas você vai ter o retorno, porque você vai usar muito bem esses recursos, vai ter o retorno da sociedade, vai poder pagar, enfim, essas coisas vão funcionar. O resultado prático é que nós temos nas últimas décadas todos os governos do mundo, você tem o governo americano que está com uma dívida da ordem de 15 trilhões de dólares, o PIB mundial é 73, simpático, como dívida. A França está do lado na dívida, o Brasil relativamente pouco, 65%, mas pagando 14%, certo? Quantos americanos pagam 0,25% ao ano? Enfim, gerou-se um sistema que terminou dando a estes grupos o controle dos próprios governos, não do controle político. Eles seguram apenas pelas partes delicadas, ou seja, o dinheiro. acho que não sei, preciso ser mais explícito, digamos, nesse processo. Isso gera uma perda ou uma erosão da capacidade decisória dos Estados. Ou seja, quando você tem uma política controlada pelas finanças e as finanças agem e circulam no nível global e os governos são nacionais, você tem um desajuste sistêmico, certo? Você tem a decisão política fragmentada em 195 países e você tem o sistema financeiro que é global, certo? Inclusive, aproveitando as diversas diversidades das legislações e, inclusive, empurrando leis através do seu sistema de controle. Nos Estados Unidos, em 2010, eles conseguiam aprovar a lei que autoriza as corporações a financiar candidatos. O comentário geral nos Estados Unidos é nós temos o melhor congresso que o dinheiro pode comprar. nós fizemos isso nós antecipamos mais rapidamente ainda que os Estados Unidos fizemos isso em 1997, é a nossa lei que autoriza até 2% do capital que é uma puta grana, certo? Pode ser utilizado para financiar campanhas e o resultado é o congresso que temos, certo? Já está declarado como inconstitucional pelo STF, conseguiram mais dois anos com o favor do Gilmar Mendes, pediu vistas, quer dizer, você ficar vendo um processo durante dois anos é muita vista, está profundamente visto. Esse é isso, portanto, uma erosão de governança que é planetária, que é planetária, extremamente difícil o governo francês mandar aí alguma coisa, o Obama está paralisado, não sei se viram, foi dois anos atrás que os republicanos travaram a negociação da dívida, o que travou a aprovação do orçamento e, por exemplo, eles tiveram que parar de pagar os funcionários públicos do governo, certo? Isso através de um grupo que está ali em Nova York, Wall Street, está aí, onde está? Deixa eu acrescentar, abrir uma janela sobre a dimensão nacional disso aqui. Isso aqui é outro trabalho, eu passei para vocês um resuminho. Nesse resuminho, no fim, vocês têm o link do documento completo, é uma pesquisa, é mais um relatório de pesquisa do que um artigo, está com 39 páginas, eu estou recebendo ainda material do Sindicato dos Bancários, eles entendem um pouco disso, e não muito. Enfim, do Diese, tem colaboradores e pesquisadores, alunos meus, doutorandos, coisa do gênero, o fato é que eu não vou reproduzir toda a coisa, para não pesar demais no tempo, mas basicamente, para vocês terem uma ideia, eu estudei o fluxo financeiro integrado do país, quer dizer, para onde vai o dinheiro? Eu tinha feito um livrinho que circula bastante, que chama Os Estranhos Caminhos do Nosso Dinheiro, é um livro pequenininho, amarelo, que vocês podem pegar, todos eles, vocês entrando a livros, ele está na íntegra, está no livro. Aquilo que eu dizia que ninguém entende, é que ninguém entende. Eu fiz junto com o Acatu, o Hélio Matar, a gente produziu uma série de cartilhas, tentar fazer o pessoal entender como são, enfim, estorquidos pelo sistema financeiro. Mas isso é muito pouco, naturalmente. O fato é que as pessoas não entendem. E não entendem com razões, porque é complexo. Eu estou tentando, nesse documento, que eu gostaria muito de se interessar, são 39 páginas, tem, enfim, eu escrevo de maneira relativamente simples, cada cifra está ligada à fonte primária, IBGE, Banco Central, etc., porque eu sei a que ponto números hoje são ferramentas políticas, então, tem até a garantia da confiabilidade das pessoas que leem, digamos, e basicamente é o seguinte, peguem o crediário, certo? artigos do lar, a média no Brasil é 104%, você compra uma geladeira, você vai pagar mais do dobro, porque vai pagar a prazo, certo? Eu peguei, por exemplo, do Carrefour, um produto a 540%, enfim, vale tudo. O que você apresenta? Você apresenta a prestação que cabe no bolso, e o resto pessoal não entende, por quê? Tem a prestação que é pequena e está ali o juro que eles passam ao mês, não existe juro ao mês, certo? A pessoa pensa assim, um juro ao mês de 2%, digamos que, quanto seria um juro ao mês três vezes maior? 6%, né? Bom, evidentemente não é, certo? um juro de 2% são 26%, três vezes 26% é 78%, certo? Um juro de 6% ao mês é mais de 100%. Por que que se usa isso? Nós somos inovadores, nós, enfim, os nossos bancos, os nossos crediários e tudo isso. Hoje são intermediários financeiros, a tal da casa com total dedicação a nós, o fundo, o fato de você ter tipicamente um fogão sai da fábrica a 200, eles vão ter lucro de 100 vendendo a vista, tem 40% de imposto e vai para 420, mas eles querem vender a 840, certo? E vão vender a 840. Com isso, a massa da população que não consegue pagar a vista vai pagar 840 e um fogão de 200. O fabricante não consegue reinvestir e o consumidor consegue comprar, mas compra muito pouco. Tanto assim que vocês pegam março 2005, há 10 anos atrás, a renda das famílias no Brasil, 19,3%, dados do Banco Central, iam para pagar dívidas. em março 2015, 46,5% vão para a dívida. O que é isso? O sistema financeiro aprendeu a chupar tudo aquilo que se fez de transferência de renda para o andar de baixo. Porque são os pobres que fazem com esse crediário. Agora, o crediário é um, aí eu vou para o cartão de crédito, o cartão de crédito, se você entra no rotativo, a média no Brasil é a última da semana passada do Banco Central, 413%, 413, estão chiando nos Estados Unidos porque chegou a 16% ao ano. Certo? Aqui é 413. Há três semanas antes, era 403. Não acredito. Conversei com o Lula, o Lula me disse, não, mas ninguém vai entrar no rotativo. Ele disse, olha, só das empresas, pequenas e médias empresas, 35 bi estão em rotativo. 35 bi em rotativo pagando 400%, significa que você está chupando 3% do PIB do país, que podia estar crescendo. Aí a pessoa paga a vista com o cartão, não, não vou parcelar, tudo bem, paga a vista no cartão, pensa, não estou pagando nada, estou pagando a vista. Paguei R$ 100 na papelaria, a moça pergunta no caixa, crédito ou débito? Você diz crédito, tudo bem, quanto é que você está pagando? Você está pagando 5% a mais, certo? Por quê? Você pode perguntar para o caixa, o caixa não vai saber, o dono da loja sabe. Quer dizer, eu paguei R$ 100, vai debitar minha conta R$ 100, certo? Mas a loja vai receber R$ 95, certo? O banco, o administrador do cartão, puxa 5%. 5% quando o custo deles por operação é da ordem de R$ 0,10. Você tem um custo da operação de R$ 0,10, você está ganhando R$ 5, é simpático, né? E com a atividade dos outros, certo? O computador registra, certo? Se você paga na versão débito, você vai pagar 2, 2,5%. Veja uma massa de dinheiro que isso significa, né? Das dezenas de milhões de compras diárias que todo mundo paga com o cartão. lembram da CPMF? Era 0,38%. 0,38%. Aqui nós estamos falando por baixo 2 e no crédito vai ser 5%, né? Simpático, né? Não sai no fantástico, né? Cartão de cheque especial. Estão na parte de 200%, mas... o Santander me oferece o rotativo do cartão 633%. Tá? Tá no documento, vocês vão ver, tá? Eu tive um economista britânico que teve lá, hein? Que pesquisa essas coisas, né? Eu preciso tirar aquele negócio que o Santander me manda por correio, né? Sabe? Aquele negócio mensal. Tá aqui, olha. 633%, tá vendo aqui. A pessoa não acredita, né? Eles perguntam, mas como é que o pessoal aceita? A pessoa não entende. Agora, como eles são grandes financiadores de publicidade, não sai nos jornais, né? Sai uma ou outra coisa de opinião, né? Vejam bem. Eu tô tentando dar um entendimento suficiente, digamos, pra coisa... Pra vocês terem uma ideia do tamanho do bicho, né? Sem entrar no detalhe. Mas, basicamente, você tem quatro motores da economia. Quatro motorzinhos. Um, o principal, é a demanda. Certo? Se as pessoas estão comprando que tem mais renda, coisa assim, você dinamiza atividades como você dinamiza em Juazeiro, em Petrolina, por trás, né? O pessoal aqui, né? Certo? Se ativa um conjunto de dados. É o principal motor. Com crediário, cartão de crédito, rotativo de cartão e cheque especial no nível que tá, você matou a demanda. Certo? Os 46,5% das famílias que vão pra pagar dívida. Você não tá fazendo compras novas quando a metade quase da tua renda tá indo pra pagar dívida. Certo? Você matou a demanda. Dois, você matou o segundo motor que é o investimento privado das empresas. O investimento privado das empresas, ele enfrenta a taxa de juros pra pessoa jurídica que seria de 3% na Europa que aqui tá na faixa de 30, 40%. A fonte é ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças. Não são de esquerda. Os executivos de finanças não costumam ser subversivos, digamos assim. Portanto, você enfrenta uma taxa de juros extorsiva. Você não consegue formar uma empresa ou ampliar uma empresa pra pagar juros desse tipo com o banco. Claro que o cara pode buscar no BNDES, buscar, enfim, umas linhas de crédito oficiais mais decentes. Certo? Mas o cara, sobretudo, pequeno, média empresa, vai pegar, enfim, no banco onde ele tem a conta, ele vai lá, certo? E a coisa assim. E as multinacionais não vão pagar isso porque elas vão pegar o crédito lá fora a 3%, a 4% ao ano. do ponto de vista do empresário. Ele já não quer investir porque a demanda está muito fraca. Ele não vai investir porque mataram a demanda. Dois, o juro que está não dá pra ele investir mesmo. E três, ele tem uma alternativa maravilhosa. Tesouro direto, compra títulos. O governo está pagando 14,25%. risco zero, liquidez total, como é? Eu vou investir o quê? Você tem três balas que matam o investimento privado. Certo? Por que está 14,25%? Está 14,25% porque é o que se montou a partir da quebra da inflação. Foi feito um acordo, não sei se vocês sabem, mas em 94, quando o Brasil quebra a hiperinflação, nós chegamos a ter 80% ao mês, certo? Na época, 44 países tinham hiperinflações. Israel, México, etc., Argentina, algumas pessoas lembram. Nos 44, países foram liquidados. O Fernando Henrique Cardoso não foi em todos esses países. O que tem aí que foram feitos acordos com o Banco. Que acordo foi feito? Basicamente o seguinte, quando você globaliza o sistema financeiro, que é a primeira coisa que eu estava mencionando, com essa arquitetura, para você entrar no mercado internacional financeiro, você não pode ter uma moeda que muda de tamanho todo dia. Ela tem que ser conversível. Certo? Então não interessa mais fazer toda essa especulação que eles faziam sobre a inflação. Certo? O resultado prático é que se quebra a inflação de maneira competente, mas com o acordo dos principais atores, que é quem maneja o dinheiro. Certo? E se dá como recompensa em 96, a alta de juros liberou total e taxa selic. A taxa selic, gente, chegou a 46%. Sabe o que é isso? Isso funciona assim. O professor Laszlau tem sua poupança. Eu coloco minha poupança no Banco Santander. O Banco Santander me paga uma merreca de 8% ao ano. Certo? O Banco Santander pega essa minha poupança, aplica em títulos do governo, que pagam, por exemplo, em 2002, 24,5%. Certo? De onde o governo tira 24,5% para dar para o banco em cima do dinheiro que eles aplicam, ele tira do Tesouro. Quem alimenta o Tesouro é o imposto. Quem paga o Tesouro, o professor Laszlau. Certo? Então, de um bolso eu ponho dinheiro no banco que eles aplicam ou não, de outro bolso eu tiro 24,5% para o governo para o governo dar para os bancos e para os bancos terem o prazer de ter o meu dinheiro. Certo? Gente, não é tão complexo assim. Certo? É uma barba e isso é feito em nome de quê? De proteger a população da inflação. Tem que elevar os juros para proteger o povo da inflação. Gente, nós estamos com juros de 14,25% quando no resto do mundo está 0,50%, 0,25% e a inflação está subindo. Não tem pirocas a ver uma coisa com a outra. Se aqui houvesse uma inflação de demanda era outra coisa. as pessoas estão com tanto dinheiro e estão comprando tanto que as empresas não alcançam e estão subindo preços. Pressão da demanda. Que, francamente, não é o caso. Certo? Aí você diria não, eu aumento o juro, as pessoas em vez de comprar coisas aplicam e aí você reduz a pressão sobre a demanda. Tudo bem. Não tem rigorosamente nada a ver com a situação do país. ao você criar uma taxa selic que hoje paga 14,25% nos jornais vão ver taxa de juros nunca diz se é taxa de juros do consumidor se é para a pessoa física ou se é taxa selic do governo eles misturam. E, frequentemente, não entendem. Agora, o fato que quando você tem 14,25% e você tem o estoque da dívida de alguns trilhões aqui em cima desse desse estoque você está pagando 14,25% aos intermediários financeiros. O que significa este ano cerca de 400 bilhões de reais. Certo? Vocês têm uma ordem de grandeza, porque ninguém entende de bilhão. O PIB do país é 5,5 trilhões. Ok? 10% disso é 550 bi. 1% disso é 55 bi. Certo? Vocês têm uma ordem de grandeza aqui que são os números. Cada vez que você chupa 55 bi é 1% do PIB que você está chupando. No caso, 400 bi que o governo tinha para fazer políticas sociais e financiar infraestruturas sai para os bancos e vai para o sistema financeiro. Certo? Ou seja, o terceiro motor da economia que são investimentos públicos políticas sociais e infraestruturas também murcha. Certo? Então, você matou demanda, matou investimento privado, matou investimento público. E aí, você tem uma economia que está parada ou em recessão, tipo, menos 2% este ano. e quando você olha os resultados dos bancos, o aumento relativamente ao ano passado, entre 20% e 30% de aumento. Certo? Estamos em crise. Quem está em crise? Aí a gente olha onde vai esse dinheiro. E aí, fechando o circuito, a gente pega os dados que a partir da crise de 2008 saem que é essa parte internacional do fechão do círculo. Nós temos 520 bilhões de dólares aplicados em paraíso fiscais. 520 bilhões de dólares é mais ou menos 30% do PIB. Certo? É legal, né? Sai das mais variadas formas. Saíram as contas do Itaú e do Bradesco em Luxemburgo, né? Está o HSBC, 8.600 fortunas brasileiras no HSBC de Genebra, né? É legal, né? Certo? Eu estive em Genebra agora, eu não resisti, viu? Que é Kedeberg, que fica a HSBC em Genebra, né? É um grande centro da corrupção mundial, mas as pessoas não imaginam os volumes que são, né? Certo? Eu tirei a única selfie da minha vida junto da placa do HSBC que não está escrito banco, está escrito Asset Management. Basicamente, a gestão de fortunas, certo? evasão fiscal, vejam bem, não só eles não reaplicam na economia como sequer pagam os impostos. E a culpa é da Dilma. vejam bem que uma atividade bancária é perfeitamente legítima e interessante. O cara que junta as poupanças de todos nós, cada um uma merreca ali no banco, junta isso, empresta para um cara que vai fazer uma fábrica de sapato. É uma boa ideia, um tênis bonito, tal, vai render grana, o dono vai comprar um iate, fique à vontade, compre o que quiser, tal. Aí ele vai devolver com juros o empréstimo ao banco, certo? Terá gerado atividade, desemprego, o diabo terá criado sapatos, certo? E vai fazer outro investimento. Tudo bem. O que é isso? a legitimidade da atividade bancária. Está no artigo 192 da nossa Constituição. O artigo 192 tinha uns oito itens, sobrou apenas, vocês podem acessar online, a Constituição do Brasil de 88, sobrou apenas a primeira linha. O objetivo do sistema financeiro nacional é promover o fomento e o desenvolvimento, enfim, essas coisas. todo o resto foi liquidado em 2003. É interessante, não é? Basicamente, o que eu tentava trazer para vocês é o seguinte, a gente fica triste com a Grécia, com Portugal e outros, com seus desmandos financeiros, com as dificuldades do Obama, com sua dívida, etc., e a gente não olha para dentro. Nós estamos no mesmo barco. no mesmo sistema financeiro planetário que hoje aprendeu a chupar as coisas através de juros. Eu acabei de mandar para o Antônio o artigo sobre como isso foi. Nos Estados Unidos, agora, você tem uma pesquisa sobre inúmeros aposentados que ainda estão pagando a partir da aposentadoria que recebem o empréstimo que fizeram para pagar seus estudos universitários. o crédito para estudantes é um filé mignon mundial hoje. O que eu chamaria de overkill? você mata demais. Ao mesmo tempo, é de longe o maior poder e ao mesmo tempo, na minha convicção, o mais vulnerável. Porque o tipo de zona, porque se estivessem usando o chão desse dinheiro para fazer alguma coisa útil para o país, não. Não só não reinvestem, que antigamente o banco era isso. O gerente de crédito era identificar um cara que vai fazer uma empresa que vai gerar coisa, multiplicar atividades que dizem que se remuneravam. Hoje acabou esse negócio. A consciência do sistema de especulação e como ele está travando a governança e desarticulando as finanças dos países, tudo isso está se expandindo muito rapidamente. Através de um micro iniciativo como os meus artigos aqui, mas por toda parte. Os livros que saíram, por exemplo, da Alan Brown, sobre o sistema banqueiro, os trabalhos da Elizabeth Warren nos Estados Unidos, os trabalhos agora de Stiglitz, Jeffrey Sachs, Garl Perobis, trabalhando o que eles chamam o próximo sistema dos Estados Unidos para o Brasil. Quer dizer, em torno da gigantesca fraude que é o sistema financeiro, quer dizer, a apropriação dos nossos recursos e o desvio dessa utilização. Agora, é interessante pensar o seguinte, a Alemanha passou bem pela crise, as poupanças alemãs não são administradas por bancos, são administradas por caixas de poupança locais, chama-se Parkassel, 60%. A poupança que eu acumulo das famílias na Alemanha é muito grande, é muito mais que o PIB. São administradas localmente caixas de poupança, gestão comunitária, financiar pequenas empresas, pequeno desenvolvimento, etc, etc. A Polônia, segundo o Economist, é o país que melhor se deu na crise. A Polônia saiu do sistema socialista, ela não socializou os bancos. Então, a Polônia continua com 470 bancos cooperativos. o Bacerovich, que é o grande economista da Polônia, ele diz, nós somos salvos pelo nosso atraso. A China, o sistema chinês de financiamento é rigoramente descentralizado e municipal. Ele serve ao desenvolvimento. A China é muito interessante, é um sistema politicamente centralizado, mas em termos de gestão extremamente descentralizado. Inclusive, o município chinês é obrigado por lei a contratar grande parte das atividades municipais com movimentos sociais. Coisa rigorosamente desconhecida. Eu estive lá, estive lá três vezes, estive acerto a movimentos sociais, a universidade, o diabo, enfim, eu fiz a lição de casa também, eu conheço um pouco a área, eu sei o cheiro da brilhantina, quando as coisas são escorregadias. Eu acho que o resgate do uso produtivo dos nossos recursos é vital. E a grande vulnerabilidade é que eles não estão sendo produtivos. Em 98, o Rubens Recupero era o secretário-geral da UNCTAD, da Agência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. No relatório que ele organizou em 98, ele indica o sistema capitalista parou de financiar atividades produtivas, está chupando o dinheiro, chupando no terminologia da ONU, evidentemente, simplificando um pouco a coisa, reorientando, digamos assim, para sistemas especulativos que não geram produção. então, isso é muito vulnerável. Tanto assim que as indignações entram disso, a nacionalização dos bancos na Islândia, a nacionalização do Royal Bank of Scotland, enfim, uma série de coisas que estão se dando apontam nossos caminhos. Gente, eu queria parar por aqui. eu me estendi um pouco porque é para fechar o círculo da coisa. Eu gostaria muito que eu realmente fiz a lição de casa, são textos realmente confiáveis, as tabelas, as fontes estão aí, os links para os documentos originais. para vocês terem uma ideia, eu mandei esses documentos para o Bresser Pereira, que me mandou uma carta entusiasmadíssima com os resultados, o Rubens Recuper, que entende tudo desse negócio, entende, foi ministro, enfim, dessa coisa, a Tanha Bacelar, enfim, uma série de gente. Eu vou com certa cautela porque é natural que a gente avance. Tem coisas que simplesmente não estão no documento porque não tem os dados. Por exemplo, os fundos de pensão. não tem um raio de um estudo sistêmico ou de um fundo de pensão o que está acontecendo com esse dinheiro. Outro, as seguradoras, um monte de grana que inclusive controlam os sistemas, os planos de saúde, que aqui é uma uma bandidagem, enfim, isso aqui é uma pesquisa aberta, digamos, é isso aí, gente. Faço a palavra então para o Guilherme Carvalho. O que dizer? Eu queria começar dizendo o seguinte, é... É, exatamente. Eu queria começar dizendo o seguinte, que a minha formação de base é a história, é a graduação. Uma vez, anos atrás, eu vim aqui em Brasília, eu estou em um prédio que eu não lembro nem mais qual era, aí eu vou descendo para tomar o café, eis que um andar abre a porta, quem entra? É... O velho Arraiz entra no... no elevador, eu e ele, baixinho assim, aí eu fiquei olhando para ele, fiquei olhando para ele com uma vontade de dar um abraço nele, aí ele pegou, falou comigo, aí foi e saiu. E não tem um abraço e me arrependo até hoje. Por que que eu estou falando isso? Porque, é... é uma emoção também, estar dividindo a mesa com o professor, com quem eu li muitos textos, peguei muita porrada na universidade, lendo os textos, e hoje compartilhando a mesa é uma emoção também muito grande, quero compartilhar isso com o senhor, já que eu não pude compartilhar com o velho Arraiz. Esse café é um abraço. É... É... Depois... É, depois... Bem, dizer que o meu lugar de onde eu faço essas reflexões é a Amazônia, então, está muito marcada por essa... por esse lugar, pelo que a gente anda fazendo lá, e também por entender que a Amazônia hoje, não só para o Brasil, mas no contexto internacional, a própria reprodução do capital é muito importante. Então, é desse lugar que eu faço essa... vou fazer essa minha reflexão. Eu queria dizer o seguinte, eu compartilho de uma visão de mundo que ela não vê a história, assim, tripartida, passado, presente e futuro. É uma visão que vê, é como se passado, presente e futuro, todos eles estivessem se cruzando, com o termo que eu uso, é imbricado, um dentro do outro. Passado, presente e futuro, tudo dentro, tudo se conectando, tudo se articulando. E eu digo isso pelo seguinte, porque o tema da mesa que foi dado aqui é como superar o modelo produtivista consumista. E, do meu ponto de vista, essa questão, essa indagação, ela precisa dar respostas e dialogar nessas respostas com o passado, ver que respostas possíveis no presente e verificar como projetar isso no futuro, numa situação em que alguns autores dizem que nós estamos num momento de uma bifurcação histórica, ou seja, dependendo de quais são as decisões que nós vamos tomar agora, a gente pode caminhar para uma situação, entre outras possibilidades, nós podemos caminhar para uma situação de realmente melhorar a nossa condição humana ou partirmos para a catástrofe, então depende muito dessas decisões. Então, tem uma coisa que é o seguinte, quando eu olho para o passado, eu vejo que tem alguns elementos, isso até foi fruto do nosso debate que a gente fez antes desse encontro por Skype, tem alguns elementos que eu considero que são bases constituintes do capitalismo, quer dizer, estão na base do capitalismo. Entre, pelo menos, seis que eu identifico, vou abordar três aqui. O primeiro é essa apartação sociedade-natureza, quer dizer, com o capitalismo isso se aprofunda e se constitui num elemento estruturante do modelo, deste modelo. E quando eu falo deste modelo, não estou falando do modelo desenvolvimento econômico, é o modelo civilizatório, instaurado com o capitalismo, não nos vê como parte da natureza, e vê a nossa sociedade, a cultura apartada da natureza. Esse é um elemento. O outro elemento, na base do capitalismo, é a ideia do progresso. A ideia do progresso é uma ideia, como disse o professor Celso Furtado, uma ideia, força que conformou todo o pensamento ocidental. E aí, não só o pensamento, mas ações. Tanto é que o progresso foi utilizado para justificar todas as atrocidades dos europeus no continente americano. então, essa ideia de progresso é uma ideia muito forte. E ele próprio, o professor Celso Furtado, fala que quando essa ideia de progresso se alia à concepção de desenvolvimento, aí a festa se completa. Porque se constitui num modelo, não só num modelo de pensamento, mas ela vai orientar comportamentos, decisões, políticas, quer dizer, dar o poder dessa articulação entre progresso e desenvolvimento. E a perspectiva positiva que isso daí, porque quando vai esse processo de transição do feudalismo para o capitalismo, mesmo que o professor Carlos Schwartz fala que progresso não era visto de uma maneira positiva, mas ao longo essa ideia de progresso vai se constituindo numa visão positiva do futuro. E o próprio desenvolvimento também se coloca como uma ideia positiva de futuro. mas o fato é que não está dado pelo contrário, quer dizer, continuar rumando na direção em que hoje está colocado hegemonicamente para o mundo, quer dizer, nós podemos cair numa situação de colocar nossa própria sobrevivência em risco. Então, o futuro por si só não é promissor, quer dizer, depende das decisões humanas. E aí o professor Milton Santos agrega essa ideia de progresso e desenvolvimento a questão da competitividade que ele fala que também é um elemento hoje marcante que estrutura nossa sociedade. E o terceiro elemento que também está na base desse processo de constituição e afirmação do capitalismo é essa concepção que distingue, que separa e que valoriza o conhecimento científico em detrimento do conhecimento ancestral ou conhecimento originário ou conhecimento popular como alguns querem colocar, possam colocar. Quer dizer, e aí isso tem implicações práticas terríveis hoje, principalmente àqueles setores, àqueles segmentos sociais que ainda mantêm uma relação diferenciada com a natureza diferentemente do conjunto da grande parte da sociedade. Essa ideia dessa valorização do conhecimento científico em detrimento desse conhecimento ancestral, ele tem, no caso, em particular da Amazônia, tem provocado catástrofes de toda a ordem e que hoje com os grandes projetos de infraestrutura se aceleram de maneira expressiva. Então, nesse sentido, falar de superar o modelo produtivista consumista significa de um certo modo você ter um outro olhar, construir uma nova perspectiva que, em primeiro lugar, rompa com essa perspectiva do fosso entre nós e natureza, que rompa com essa perspectiva do conhecimento científico como sendo superior ao conhecimento ancestral e ver como é que é possível e necessário o diálogo entre esses conhecimentos diferenciados e a outra coisa é romper com essa ideia de progresso com essa ideia positiva de futuro como se fosse por si só possível como na marreta como o Rostov pensava o desenvolvimento econômico numa reta sem fim que todos caminhariam numa mesma direção cumprindo as mesmas etapas e todos seriam felizes ao final então isso não está dado pra gente e aí esse é um trabalho de gerações porque esses elementos constitutivos do capitalismo eles hoje servem de um lado como no caso da ciência a ciência em muitas áreas ela sendo um instrumento de dominação servindo como instrumento de dominação de uma maneira muito efetiva pesada eu sempre dou um exemplo tem uma professora lá no Pará que me contesta porque eu dou um exemplo do caso dos estudos de impacto ambiental dos grandes projetos de infraestrutura porque a Adriana acompanhou muito essa questão de Belo Monte eu acompanhei muito as hidrelétricas do Madeira e lá no Madeira havia comunidades em que a gente conversava com as pessoas e dizia olha quando fechar aquela barrage a barrage o Brent também acompanha lá Belo Monte quando fechar as barragens essa água vai chegar aqui e tudo isso vai desaparecer e aí eles falavam isso nas reuniões com os técnicos das empresas que estavam fazendo levantamento os pesquisadores que eram contratados para fazer o estudo de impacto ambiental o E.A. Rima e aí ao final ele dizia os estudos diziam não olha isso não é verdade nós temos aqui seis mil páginas que dizem que isso que você está falando não vai acontecer mas aconteceu a mesma coisa com relação ao Belo Monte os indígenas lá da área do Paxamba da Volta Grande do Xingu quando fechar aquilo ali o nível vai diminuir tanto que vai inviabilizar nosso modo de vida vai desaparecer espécies de peixes que só existem aqui não existem em nenhum outro lugar do mundo e os estudos diziam que isso não ia acontecer está acontecendo então você vê que um conhecimento baseado numa outra lógica numa outra perspectiva foi capaz de efetivamente prever quais seriam as verdadeiras catástrofes provocadas pelos grandes projetos de infraestrutura mas a pesquisa em que pese essa contestação da professora com estudo de impacto ambiental não é uma peça científica no entanto são pesquisadores contratados normalmente agora com a mudança por universidades públicas da Amazônia para fazerem esse tipo de estudo que como diz o professor Carlos Weiner serve tanto para a Amazônia como para o Paraná porque a lógica é a mesma então você tem você você tem essa situação em que as populações que são que se embasam numa outra perspectiva de conhecimento elas tem os seus modos de vida estão tendo seus modos de vida todos inviabilizados por conta ainda dessa ideia do predomínio de que aquele conhecimento não vale nada então essa é uma questão muito importante e aí quando você fala do modelo produtivista consumista e aí você tem toda a sociedade que essas populações são populações atrasadas são populações que estão na miséria tanto mais mesmo que elas não passem fome mesmo que elas tenham condições garantir sua reprodução socioeconômica mas que são consideradas atrasadas e pobres então você verifica toda a lógica que é uma lógica que vem do passado é um passado que está no presente é isso que eu quero dizer então falar ou questionar criticar ou construir algo para superar significa a gente revisitar esse passado que não morreu que efetivamente está presente e aí no caso dessa questão do conhecimento isso é muito claro com relação a ideia de progresso é um outro discurso poderoso porque é um discurso de mobilização social todas as pessoas querem progredir eu sempre digo que se a gente for para a rua e perguntar para qualquer pessoa que passe na rua o que ela entende para o progresso ela vai dizer e ela vai dizer em uma perspectiva positiva porque progresso tem essa noção da positividade e aí quando a Dilma ou Lobão dizem que nós na Pan Amazônia nós na Amazônia nós somos contra o progresso mais do que uma retórica discursiva aquilo é um instrumento político ideológico que nos destrói que nos coloca em confronto com a sociedade porque é muito difícil um movimento social uma ONG um grupo indígena um povo indígena suas organizações se defrontar com esse discurso que é extremamente que atravessa todo o corpo social nessa perspectiva perspectiva positiva e aí você dizer olha nós somos contra a hidrelétrica nós somos contra essa hidrelétrica nós somos contra o monocultivo do Dendê ou a expansão da soja aqui na região porque o discurso do progresso é um discurso mobilizador e que mobiliza a sociedade contra nós que mobiliza a sociedade contra esses setores que estão desenvolvendo toda uma luta política social contra este modelo produtivista consumista tal como está colocado aqui então é um discurso mobilizador de um lado e desmobilizador de outro que lhe ajuda a desmobilizar também os movimentos sociais os movimentos os focos de resistência a esta concepção predominante na sociedade a essas propostas de desenvolvimento que hoje são hegemônicos na nossa sociedade com relação a essa questão da apartação sociedade e natureza a minha compreensão é a seguinte eu não só eu várias outras pessoas o que a gente observa é o seguinte quando olha a Amazônia a própria existência de grupos diferenciados como os povos indígenas por si só já é um problema muito sério para o sistema porque a existência a materialidade daquela existência a relação com que eles têm entre si com a natureza isso mostra que é possível outra coisa completamente diferente eles são a materialização dessa possibilidade e aí então hoje nós só não temos alguém que diga publicamente que defende ou advogue pelo extermínio desses grupos apesar que privadamente já existe como aquele deputado lá no Rio Grande do Sul que falou claramente que era melhor matar todo mundo e tal tudo mais mas não só não se diz isso publicamente mas na verdade hoje a existência desses grupos é um entrave é um problema de diferentes ordens para o próprio sistema porque eles representam a existência de outras possibilidades eles são eles se constituem num problema político eles se constituem num problema econômico eles se constituem num problema social a própria existência deles então quando a gente fala nessa superação então está colocado como a gente como a gente dialoga como a gente fortalece como a gente valoriza esses modos de vida diferenciados que são questões que estão postas para nós e que a gente tem muito a aprender e aí o debate que a Adriana levantou hoje de manhã com a questão do bem viver que é um debate que vem ganhando corpo em toda a Amazônia a partir dos indígenas andinos que vem levantando uma série de questões e aí também intelectuais que vem se associando a esse debate colocando essa questão do bem viver não como uma crítica ao modelo de desenvolvimento mas uma crítica ao modelo civilizatório é muito mais profundo o que o bem viver tem trazido de discussão é bem mais profundo porque não se discute a questão apenas do modelo de desenvolvimento econômico o que está se falando é que civilização nós queremos construir ou que civilização nós somos ou que civilização nós queremos ser é esse o debate que está sendo colocado e isso vem ganhando corpo em toda a Pan Amazônia agora é essa discussão o ano que vem tem um fórum social Pan Amazônico no Peru onde essa questão do bem viver vai ser uma questão que vai estar no centro dos debates lá no Peru então essas são algumas coisas do nosso passado que não morreu que está presente que a gente precisa enfrentar no caso do presente existe também uma série de outros eu acho que o texto do Ivo e também a abordagem que ele fez já quem viu teve a oportunidade de ler o texto dele já viu que ele levantou uma série de questões com relação a isso ao modelo falando da questão energética a questão das cidades então de uma certa forma ele já abordou eu vou levantar apenas umas outras questões que eu considero importantes nessa reflexão que a gente está fazendo aqui em primeiro lugar eu acho o Antônio falou da questão da sistematização das experiências que eu acho importante que eu acho que deve fazer essa é uma uma coisa que a gente ainda tem uma uma grande falha nós dos movimentos sociais com relação a essa sistematização mas assim eu queria agregar isso o seguinte para a lei da sistematização o que eu vejo é o seguinte nós temos um grande entrave hoje que é as alternativas precisam ser transformadas em políticas públicas porque você e não políticas governamentais porque eu faço uma distinção entre política pública e política governamental política pública porque você anda alguém falou hoje de manhã que a gente fica desanimado eu também fico muito desanimado mas quando eu vou para o interior da Amazônia eu saio de lá muito renovado porque existem coisas muito interessantes acontecendo em toda a região no campo da economia no campo aí entra a questão da agroecologia do manejo do manejo dos recursos tanto o manejo do recurso florestal pesqueiro e uma série de outras coisas madeireiro não madeireiro você tem experiências associativas muito interessantes você tem constituição do que a gente chama de circuitos curtos de produção e comercialização que são as feiras de economia solidária ou as feiras de agricultura familiar onde as comunidades produzem alimentos saudáveis e vendem nas próprias localidades próximas nos municípios próximos dentro do próprio município às vezes dentro das próprias comunidades então você tem a constituição de redes desses circuitos curtos de produção e comercialização que se expande em toda a região então agora o que você não tem é política pública você não tem uma política que transforme isso ou que incorpore isso na política pública para que ela como a Adriana falou se a grande empresa recebe subsídio por que esse tipo de experiência não pode receber o apoio governamental para se consolidar para se expandir tem a questão da diversificação produtiva contra o monocultivo e uma série de outras ações então eu acho que hoje uma das questões que está posta como desafio é essa de transformar essas alternativas em política pública senão vão morrer como alternativa esse é o problema vão morrer como alternativa nunca vão sair daquele núcleo pequenino porque vai morrer como alternativa ali porque não vai ter o apoio suficiente para se consolidar e para ampliar então por no caso lá do Pará tem uma coisa interessante apesar de nefasta é que por exemplo hoje todo o serviço estadual de assistência técnica e extensão rural está sendo jogado para o DND para a expansão do DND enquanto que por exemplo se o agricultor familiar quiser plantar DND ele tem assistência técnica se ele quiser plantar feijão, milho ou outra coisa ele não tem assistência técnica e as empresas como a Petrobras a Vale a Agropalma e outras que trabalham com DND elas dizem se você se associar porque agora eles estão constituindo parcerias muito parecidas com o que tem no sul do Brasil qualquer negócio dos criadores de porcos com a sadia aquela coisa assim é a mesma coisa claro tem diferenciações mas assim no fundo muito parecido que é o agricultor familiar agora planta DND e aí ele tem uma série de benefícios como assistência técnica e tal essa coisa todinha vira subprodutor perde completamente autonomia da sua propriedade ele não tem mais autonomia os técnicos da Vale ou da Petrobras eles podem entrar a qualquer hora do dia e da noite para poder vistoriar a área se ele não seguir as normas estreitas técnicas para o plantio do DND ele não recebe o recurso o banco não repassa o recurso que ele tem direito ao final do mês porque ele não cumpriu as regras se por acaso ocorrer um incêndio na propriedade a empresa ela não vai assumir qualquer responsabilidade a responsabilidade do agricultor que não vai receber logicamente porque não vai entregar o produto e ainda vai ficar com a dívida no banco e aí junto com isso vem todo o pacote o financiamento que as próprias empresas associadas aos bancos públicos dão para plantadores de DND ele já pega tanto uma parte considerável é para a compra de produto químico e produto químico porque isso é essencial do plantio do DND agora nós fizemos a fase nós a Repórter Brasil e a WRM nós fizemos uma uma andada uma região lá do Pará e nós encontramos comunidades que sempre reclamavam que a água estava com uma cor diferente que a água tinha cheiro as mulheres reclamavam que quando iam lavar as roupas a pele descamava e aí então nós fizemos 20 pontos de GPS nesses lugares onde havia esse tipo de reclamação aí o Ministério Público Estadual a Vara Agrária do Ministério Público solicitou de nós esses pontos de GPS e chamou então o Instituto Evandro Chagas para fazer uma análise dessa água dos 20 pontos 18 estavam contaminados por um produto químico proibido em 64 países mas que as empresas de Dendê estavam utilizando estão utilizando então você tem aí uma você tem e fora uma série de outros problemas por exemplo tem coisas que parecem absurdas no plantio Dendê dá muito rato dá muito rato que roi roedores de um modo geral que roem os frutos as empresas elas começaram a inserir de uma maneira não tão transparente foi uma forma que as empresas fizeram que é o seguinte começaram a inserir cobras venenosas para comer os ratos então jararaca por exemplo para comer os ratos só que aí começou construção que eles comam apenas os ratos construção que eles comam apenas os ratos mas também foram picando os agricultores mas só que é uma coisa tão séria que por exemplo os funcionários das empresas os agricultores familiares eles são orientados a não matar as cobras e os funcionários da empresa que prestam assessoria técnica aos agricultores se eles matarem a cobra eles são despedidos sumariamente eles são despedidos então aí você tem casos de reuniões e aí que vai o cara da empresa e diz olha não vamos matar as cobras aí os agricultores sim entre a cobra e eu você vai querer que isso aí sai detonando mas são coisas que este modelo este modelo nos leva a essa situação então você tem agora só que no caso você vê lá por exemplo o pessoal se rebelando e dizendo assim quando as empresas começaram a dizer olha você não pode fazer nenhum outro plantio que não seja de vender aí os agricultores começaram a dizer a se recusar olha se não eu não puder fazer consórcio eu não quero e aí as empresas foram obrigadas a permitir que os trabalhadores façam consórcio com outras espécies sejam madeireiras ou leguminosas ou outras coisas assim então essa questão da diversidade essa preocupação dos agricultores familiares com a diversidade é algo que não se adequa a esse tipo de modelo e é um modelo que é no caso eu estou detendo essa coisa do Dendê mas por exemplo porque a produção de Dendê da Vale é toda para os três para abastecer os maquinários da Vale e nem vai conseguir abastecer tudo mas qual é a discussão é porque é preciso dar uma pintura de verde na empresa então a pintura de verde é a utilização de biocombustível produzido por ela para os seus próprios equipamentos com isso vai estar evitando a poluição da atmosfera essa coisa toda é esse o discurso quer dizer você não tem e aí hoje todo um debate que esses grandes grupos econômicos do Brasil e do exterior fazem que é o de tentar garantir nos acordos internacionais que o plantio de espécies exóticas seja considerado reflorestamento então você vai na quando você segue na BR 156 que é a estrada que corta o Amapá de norte a sul você vai vendo eucalipto de um lado a outro a mesma coisa na Belém Brasília principalmente no Maranhão e numa parte do Pará aí você vai ver área de reflorestamento apoio BNDES apoio Banco do Brasil apoio BASA então apoio Sudã quer dizer você hoje está trabalhando já nessa lógica do monocultivo ou do reflorestamento da adoção e expansão de espécies exóticas ser considerado reflorestamento acabando com toda a diversidade então essas questões que são questões presentes que a gente precisa enfrentar uma outra coisa é a padronização da política da política governamental para a política governamental ainda hoje em que pesem alguns avanços a Amazônia e Cerrado é a mesma coisa a Amazônia e Caatinga é a mesma coisa agora lá como é o Mato Piba do Ministério da Agricultura e Pecuária quer dizer é a padronização e a incorporação de um vasto território nordestino e uma parte ali do Tocantins que também pega para a expansão do agronegócio quer dizer é a padronização é o uso indiscriminado dos recursos hídricos nas monoculturas lá do Nordeste de manga e uva e mais outras coisas quer dizer o Nordeste não é visto na sua diversidade a mesma coisa acontece com a Amazônia então há uma a política ou a visão esse modelo de desenvolvimento é um modelo essencialmente padronizador e no caso da Amazônia só que isso tem um impacto terrível na medida que você vai desmatando você tem impacto sobre as chuvas no Sudeste você tem um impacto sobre o clima muito grande então só que essa perspectiva padronizadora então se você quer de fato fazer um processo de superação desse modelo produtivista uma das coisas fundamentais é você olhar a diversidade ou do nosso país como um elemento positivo mas que precisa de um tratamento diferenciado pelo Estado uma visão diferenciada por parte do Estado por parte dos planejadores e pela própria iniciativa privada também e isso nós não temos então essa visão padronizadora ela se constitui num problema para se a gente quiser superar essa visão consumista então porque é justamente para atender esse padrão então essa coisa da padronização da uniformidade é terrível por exemplo se vocês forem descerem no aeroporto de Santarém e forem para a cidade tem uma estrada não muito longa mas vocês vão ver de um lado esquerdo vocês vão ver o desmatamento de uma grande área próxima de um lago um lago joá que é muito lindo e foi completamente desmatada para poder fazer condomínios particulares mas aí o condomínio particular desse lado e deste outro lado centenas de casas do Minha Casa Minha Dívida então errei Minha Casa Minha Vida o pessoal chama Minha Casa Minha Dilma é tudo bem mas aí centenas de casas mas as casas que a gente vê lá são é o mesmo padrão que a gente vê em qualquer outro lugar qualquer outro município qualquer outra região do país com um agravante como eu disse para vocês de manhã eu fui em Santarém essas duas últimas vezes não suportei o calor eu nunca tinha vindo aqui e agora as casas da Minha Casa Minha Dívida lá em Santarém tem aquecedor de água em cima quer dizer são casas pensadas para o sudeste para o sul do Brasil e que são transplantadas para uma região que tem em média 37 a 40 graus dia e aí você tem aquecedor entendeu é e a janela desse tamanho de ferro tal essa coisa todinha sem muita ventilação uma casa ligada uma outra inclusive essa questão habitacional é uma coisa da mais terrível para as pessoas que são remanejadas compulsoriamente por conta dos grandes projetos de infraestrutura eu nunca me esqueço de uma senhora chamada Amazonina lá de Rondônia e que uma vez eu fui conversar com ela numa área de assentamento que ela saiu por conta da construção da hidrelétrica de Santo Antônio e que ela disse assim para mim ela me deu um depoimento aí numa parte do depoimento ela diz assim eu adoeci em um ano mais do que toda minha vida muito profundo né porque ela dizia o seguinte na minha casa ficar na beira do rio era uma casa de madeira tinha árvore eu dormia na minha rede eu ia pescar eu tinha minhas frutas tinha meus animais aqui eu não tenho nada aí ela mostrou para mim um cabrito que ela tinha ficava amarrada perto da porta porque não tinha área era uma casa uma casa muito próxima da outra não tinha área e ela disse que ela envelheceu um ano toda a vida dela ali então essa questão habitacional ela para quem é da região se vocês tiverem a oportunidade de ler algumas reportagens sobre esse processo de remanejamento compulsório lá de Belo Monte vocês vão ver o que as pessoas falam com relação a perda das suas casas tem uma professora lá na UFPA a Sônia Magalhães que ela fala que é uma coisa ela escreveu a tese doutora dela e uma parte da tese ela fala ela aborda a tristeza essa coisa da tristeza como ela ela cai sobre as pessoas como um peso tão grande que as pessoas muitas delas elas elas simplesmente perdem a vontade de viver então eu quando eu fiz a minha pesquisa lá em Rondônia uma coisa muito interessante é o seguinte todas as pessoas entrevistadas por mim nas áreas as pessoas que foram atingidas diretamente pelos projetos todas elas choraram durante a entrevista todas choravam na entrevista tinha que parar a entrevista para continuar porque essa coisa da tristeza da melancolia e de como isso se abate na vida das pessoas que no caso de algumas até encurta a vida delas por conta da depressão essa coisa todinha é algo terrível é algo que este modelo não atende que este modelo não leva em conta este modelo não absorve porque entre outras coisas nós estamos falando o que eu digo de tempos diferenciados os tempos dessas comunidades não é o mesmo tempo do estado não é o mesmo tempo das empresas não é o tempo do tempo mercadoria que tudo precisa para ontem a lógica deles é uma lógica diferente então pensar isso significa até repensar essa nossa própria noção de tempo porque a Adriana estava falando uma coisa hoje de manhã sobre esse projeto do Juca de reduzir o processo de licenciamento ambiental no caso das hidrelétricas do Tapajós isso é terrível porque porque os munduruku eles não se estruturam por caciques não existem o cacique existe o cacique mas no povo o povo munduruku o cacique não decide nada é diferente de outros povos em que o cacique decide em nome do povo lá não então quando você vai para uma assembleia munduruku as assembleias são de seis dias por quê? porque todo mundo fala na assembleia e não interessa assim eles falam a mesma coisa e não tem esse negócio de tempo você a pessoa chega lá e fala quanto ela quiser aí fala homem fala mulher até criança participa então o processo de consulta que eles fazem é o processo de consulta ao povo então como um modo de vida baseado nessa lógica ele vai mas como é que ele vai se adequar a um processo como esse de licenciamento ambiental onde em 60 dias você precisa ter todo o estudo realizado isso é simplesmente inimaginável por exemplo numa área onde tiver munduruku isso não vai ser possível e aí a luta dele pelo cumprimento da convenção 169 eu vou adiantando aí vou citar só alguns outros pontos do presente que também são importantes para mim nesse debate a paranoia do planejamento governamental no Brasil o governo federal tem o planejamento o governo estadual tem o planejamento os governos municipais alguns se planejam mas efetivamente quando você vai ver a ação do estado nos territórios é uma ação em certo sentido coordenada porque ela tem função da ampliação e a consolidação desse modelo de desenvolvimento no entanto a execução disso no território é um caos a execução disso é um caos porque como no caso voltando mais uma vez a questão dos grandes projetos de infraestrutura você tem situações agora como Belo Monte que já as empresas já estão querendo a licença de operação e as condicionantes estão todas por executar por executar então você e aí a prefeitura o governo do estado é uma completa descoordenação por parte dos três níveis da administração então este é um problema também muito grande a não valorização da diversidade regional já falei a falta de o Ivo falou sobre a questão das cidades nós temos um grande problema no Brasil que é o seguinte nós não temos política pública para as pequenas e médias cidades nós temos política para as regiões metropolitanas e os grandes centros urbanos mas para as pequenas e médias cidades não e aí quando você vai numa pequena cidade ou uma média cidade em que além do espaço urbano você por exemplo tem aquela zona de transição que normalmente são as zonas produtoras de alimentos para a cidade mas você não tem política pública de fortalecimento dessas zonas de produção de alimentos para as cidades e aí por exemplo no caso de Belém você tem lá na região metropolitana municípios que abastecem a cidade de verduras mas acontece que essas verduras estão todas contaminadas por conta do uso excessivo de agrotóxico e aí você também não tem qualquer mecânico de controle sobre isso e aí no caso das pequenas cidades você não tem por exemplo eu sou um cara que defende o seguinte que nós teríamos que ter uma política nacional de fortalecimento institucional dos municípios brasileiros porque como você vai desenvolver ou trabalhar como o Ivo coloca no texto dele numa outra perspectiva se os municípios não conseguem nem se planejar qual é o arquiteto que vai para um município pequeno para ganhar um salário mínimo quando não tem computador por exemplo hoje você tem muito recurso no Ministério das Cidades você tem muito recurso só que os recursos se concentram no sul e sudeste porque são os lugares onde os municípios sabem elaborar projetos e disputam os projetos os municípios da Amazônia do Nordeste ou do Centro-Oeste não sabem não se planejam não tem profissionais qualificados para elaborar projetos e além do que não tem recursos para acessar os recursos de financiamento só se for recurso do orçamentário do orçamento porque eles não tem capacidade de endividamento então você tem muitos projetos interessantes no âmbito do Ministério das Cidades mas que simplesmente não são possíveis de serem executados porque os municípios não tem essa capacidade vide o caso do projeto de lei do projeto de lei não da lei para acabar com os lixões quantos municípios se adequaram a isso depois de 4 anos tanto que teve que prorrogar a Amazônia não vai conseguir fazer isso pode colocar mais 4 mais 5 mais 6 mais 10 anos não vai conseguir porque não há capacidade institucional dos municípios de executarem isso fazer um aterro sanitário é muito caro você teria que trabalhar com a ideia de consorciamento você teria que trabalhar com outras dinâmicas institucionais que efetivamente ainda não são incorporadas na política pública ou enquanto uma política pública então esse é um problema então essa questão das cidades que tu colocas além de todos aqueles problemas com relação a carro mobilidade e tal tudo mais quando a gente sai dos grandes centros urbanos e vai para as pequenas e médias você vê a ausência disso no caso da Amazônia não tem transporte público de barco transporte público fluvial milhares de pessoas se locomovem pelos rios na Amazônia se locomovem pelo rio mas não tem a única empresa pública foi privatizada e aí foi privatizada não os caras quiseram privatizar não conseguiram você via aquela quantidade enorme de navios de ferro apodrecendo depois foram vendidos todos como ferro velho porque não havia interesse governamental de ter esse tipo de transporte público mesmo uma cidade como Belém que tem 39 ilhas você não tem transporte público entre as ilhas e das ilhas com a capital e aí isso prejudica as crianças que querem estudar tem uma série de prejuízos que são levados em consideração você tem um caos hoje com relação ao transporte urbano em Belém em que você poderia ter toda uma alternativa utilizando os rios mas não tem então esse é um outro problema por não se levar em consideração também essa diversidade regional e aí agora tem um eu vi recentemente um artigo de três pesquisadores de uma universidade de Oakland lá nos Estados Unidos que eles defendiam o que é que eles defendem eles defendem que seja incentivada a concentração nas cidades urbano do ponto de vista econômico é correto por quê? porque é mais fácil você distribuir água para um contingente concentrado do que você sair fazer a distribuição de água por exemplo para localidades pulverizadas e tal tudo mais mas isso é uma completa loucura se a gente for pensar nisso quer dizer então como está colocado isso o Brasil nessa discussão sobre urbano isso eu acho inimaginável bem finalizando tem ainda sobre esse nosso debate sobre essa mudança a questão do olicopólio da informação ou do monopólio da informação quer dizer como é que a gente vai fazer os embates políticos de caráter ideológico com uma mídia altamente concentrada então para uma perspectiva de largo prazo essa questão da comunicação e da democratização do acesso à informação é fundamental outra coisa a tecnologia essa crença de que a tecnologia vai nos salvar e aí tem agora essas ideias da geossciência de fazer painéis solares circulando pela órbita da terra e jogar aquela luz refletir a luz sobre tal ou pegar jogar algas aí nos oceanos e com isso elas produzirem isso quer dizer bilhões e bilhões de dólares essa questão da especialização da ciência e ela sendo utilizada como mecanismo de dominação está nos levando a esse tipo de debate então a mudança climática o enfrentamento da mudança climática não como um enfrentamento ao modelo de desenvolvimento mas apenas como uma questão tecnológica hidrelétricas ou PCH pequenas centrais hidrelétricas para nós na nossa região as pequenas hidrelétricas elas tem tanto impacto quanto as grandes porque você por exemplo construir uma hidrelétrica ou construir 30 pequenas a situação não melhora então a questão aí tem uma série de propostas professor Célio Berman trabalha isso vários outros o professor Cevac infelizmente faleceu recentemente mas eles falavam da questão da repotenciação das usinas existentes a modernização das linhas de transmissão o uso de energias renováveis e uma série de outras coisas agora aquilo não se transforma em experiência em política pública lá na Universidade Federal de Rondônia tinha o professor Arthur Moretti que trabalhava com a produção de energia e abastecimento de comunidades isoladas utilizando óleos vegetais não houve apoio governamental para isso acabou porque não houve apoio mas era uma proposta muito interessante o professor Filipe Fonseide levanta um problema sério com relação às grandes hidrelétricas que é a produção em larga escala de gás metano que as hidrelétricas produzem ele fala que só Belo Monte vai produzir mais gás metano do que o gás carbônico produzido por todos os carros da região metropolitana de São Paulo só Belo Monte vai produzir mais gás metano do que a frota paulista e é muito mais prejudicial a camada de ozônio do que o gás carbônico aí é vendida as hidrelétricas como energia limpa então nós temos que fazer esse debate também e aí o último ponto mesmo é que no caso da energia essa como o próprio professor Carlos Weiner fala que é essa perspectiva ofertista da energia quer dizer o governo quanto é que vai ser o PIB este ano professor? vai ser em meio não mas ele tem 0% 0.1 vai dar menos 3 provavelmente menos 2,5 menos 2,5 mas o governo diz que é preciso crescer 5% na oferta de energia quer dizer o governo diz que precisa é pois é diz que precisa porque é preciso 5% ou seja nós vamos ter um PIB negativo e precisamos aumentar 5% ao ano de energia de oferta de energia isso não bate isso vai nos causar um problema gravíssimo social ambiental então é porque tudo isso está em função desse modelo de consumo excessivo e tal tudo mais e aí a questão que está posta que eu vejo é de que uma outra questão que nós precisamos duas questões nós precisamos enfrentar no presente e tem alguns colegas mesmo dentro da fase que não gostam muito quando falam disso é que eu acho que a gente tem que enfrentar a ditadura da alternativa porque nem tudo precisa de alternativa por exemplo pegar o exemplo do Ismuduruku ele diz nós não queremos hidrelétrica aqui na nossa terra nós não queremos e aí é eles então aí o papel se inverte porque o governo as empresas a própria sociedade então qual é a alternativa que vocês têm olha porra nós não temos alternativa não não queremos vocês é que procuram vocês que querem energia então vocês que dêem o jeito de vocês porque que eles tem que ter alternativa eu acho que muitas vezes a gente incorre como se a gente tivesse que ter alternativa a tudo em alguns casos a alternativa é não ter alternativa ferrem-se nós não queremos acabou então essa é uma questão muito séria porque é uma questão de implicação política muito grande e a outra e a outra coisa é o seguinte da perspectiva do futuro só uma coisa nessa questão da energia tem o Isa inclusive tem uma experiência interessante os indígenas lá de Roraima queriam energia aí o CIR que é o Conselho Indigenista de Roraima conversou com o Isa e a Universidade Federal do Ceará porque aí o governo disse assim não, tudo bem a gente vai dar energia para as comunidades e não vamos construir duas hidrelétricas aqui na terra de vocês aí os caras disseram porra, nós não queremos hidrelétrica vai alagar tudo mais aí o CIR Isa e a Universidade Federal do Ceará se juntaram começaram a fazer um ano de pesquisa sobre a energia eólica porque lá em Roraima é tão bom quanto o Nordeste e fizeram aí tem fotos belíssimas do pessoal subindo que foi cansativo pra cacete subir aquelas montanhas carregando toda aquela parafernália para fazer a medição de vento e tudo mais e eles construíram um projeto alternativo de produção de energia eólica com torres menores com palhetas menores porque eles não querem barulho na comunidade e eles não querem que os pássaros morram por conta das palhetas então a palheta menor fazendo uma projeção de quantas vão prestar de energia pra daqui a tantos anos chegaram numa proposta agora nós queremos o dinheiro tá aqui nós não queremos nós queremos o dinheiro pra fazer isso aqui então tem alternativa o problema é que não se transforma em política pública e aí esse sim é o último ponto que é o futuro que é o seguinte nós não temos futuro no capitalismo bom, são 4 e 10 e como a gente não está vivendo no universo ainda infelizmente dos munduruku a gente vai ter que ter um limite que é até 4 e 45 não é isso? que tem o café e encerra então nós temos a rigor 35 minutos pra gente fazer as nossas ponderações nossas colocações valendo aquela mesma coisa da parte da manhã o bom senso na divisão desses 35 minutos já vi a inscrição do Ivo já passo o microfone pra ele o Ivo com o boleto e você também então primeiro aí qual Ivo vai falar primeiro do Cid? eu vou bem no meio vocês disputam deixa depois ele é mais jovem então ele pode esperar depois já que falamos tanto muito mais jovem eu queria que o Dalbor pudesse trazer mais algumas notícias ele que acompanha tanto e a gente e bom porque a gente aproveita muito isso você consegue com sua capacidade ir sistematizando informações e a gente se enriquece disso porque também seria muito complicado se todos nós fôssemos atrás de buscar todas essas informações então acho que é uma socialização importante você referiu muito a experiência lá da reestatização digamos de bancos e principalmente a experiência da da lá no norte da Europa como é que chama lá na a Islândia eu gostaria de saber como é que isso está andando quer dizer como é que o que é que isso trouxe efetivamente de mudanças não apenas na gestão financeira mas também na gestão da democracia porque lá houve toda uma participação houve uma mobilização que podemos impôs via via prebicitos etc e ligar isso com essas você deu outros dados ali interessantes até da Alemanha de outros lugares dessa dessa gestão financeira mais próxima das das comunidades inclusive durante a crise de 2008 a 2010 aí saiu uma notícia que dava assim a recuperação de uma antiga moeda numa cidade bem típica da Inglaterra não guardo o nome mas eles retomaram inclusive a moeda diferente da Libra para poder se autonomizar em relação à crise que pegava todo mundo então se dá para trabalhar um pouco mais essa questão da importância dessa gestão local mais próxima do local e no caso nosso no Brasil pelo que eu sei isso é possível quando você tem de fato uma descentralização também da terra quer dizer se você pensar quantos pequenos bancos caixas existem no sul do país em comparação por exemplo com outras regiões do país você vai dizer ah mas é porque o sul é o pessoal da Europa nada disso é porque tem muita pequena propriedade então é possível fazer inclusive uma organização cooperativa e até de bancos e tal em outros lugares em que a dominação inclusive territorial é quase absoluta no município como é que você vai poder fazer isso quer dizer a relação vai ser com quem tem um poder inclusive da propriedade da terra então é essa relação também do poder da propriedade e a questão da gestão mais descentralizada eu ia insistir nessa linha do Ivo Poleto da gente buscar saídas porque consciência do desastre que está aí acho que isso aí hoje ficou bem claro a gente tem que buscar não só buscar saídas como evidenciar as alternativas que já estão existindo esse exemplo que você deu é curioso você disse temos de escapar da ditadura da alternativa e na hora que você deu o exemplo você deu exatamente o exemplo de que eles buscando alternativa à usina hidrelétrica vamos fazer usina hidrelétrica e como é possível fazer com a contribuição da ciência aí eu queria concordar e discordar ao mesmo tempo de uma coisa que você falou a ciência hoje ela serve a dominação na medida em que cria-se esse negócio das disciplinas todas e a separação entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional o verdadeiro conhecimento é o científico que se opõe ao conhecimento ancestral e tradicional porque tem também a luta contra a ciência dos mercadores na dúvida por exemplo o painel intergovernamental de mudanças climáticas vem trabalhando há décadas ou muito tempo mostrando as mudanças climáticas que estão ocorrendo e tem um trabalho sistemático saiu até um livro chamado isso os mercadores da dúvida que é colocar em dúvida que a atividade humana produz aquecimento global eles são pouquíssimos pagos regiamente para sempre colocar em dúvida nesse livro que eu li foi uma sugestão do vice-presidente do painel intergovernamental assistiu a palestra e disse acabou de sair um livro lá eu fui atrás o livro metade do livro mostrando como durante décadas esses mercadores da dúvida puseram em dúvida que o tabaco o fumo provocava câncer cada vez que saiu mais dados sobre o fumo provoca câncer eles pagavam 3, 4 cientistas supostos cientistas para dizerem que não está aprovado inteiramente com isso eles atrasaram 40, 50 anos a lei que determinava tem que se proibir a propaganda do cigarro e agora são os mercadores da dúvida sobre o aquecimento global não necessariamente a ciência a favor da dominação a ciência pode ser a nosso favor eu pego a encíclica do Papa resume os elementos desse descoberto os resultados desse estudo científico para mostrar que nós estamos indo para o precipício para o abismo nós temos de mudar no caso para dar outro exemplo o exemplo que a Adriana colocou hoje de manhã da perseguição de um cientista porque ele estava evidenciando que tal produto tem tais e tais consequências quando a gente lê o livro O Mundo Segundo a Monsanto você tem a impressão de estar lendo um livro policial porque é a história da perseguição a cientistas que fizeram pesquisas sobre os transgênicos e pensando chegar a outro resultado que os transgênicos seriam ótimos eles começaram a verificar que os ratos estavam ficando piores não necessariamente aparelho reprodutivo mas alguma coisa estava piorando quando eles pegavam os ratos e esses cientistas cada vez que eles tentavam publicar a pesquisa deles a Monsanto estava pesado para impedir que as revistas publicassem agora recentemente teve um pesquisador que fez exatamente porque ele sabia disso um pesquisador francês durante dois anos secretamente ele e o grupo deles viram pesquisa só publicaram só revelaram publicamente quando terminaram a pesquisa mostrando que de fato os transgênicos são ruins para a saúde dos ratos o cara conseguiu que o seu artigo fosse publicado em uma revista científica três meses depois a revista científica disse que não podia publicar mais o artigo não tinha nenhum erro e tal não, mas não ia poder publicar gente eles perseguem os cientistas o cara sai da universidade é expulso e tal não pode mais falar é um negócio impressionante quer dizer no caso não é a ciência servindo a dominação é a dominação querendo impedir as revelações científicas sobre os resultados dos transgênicos na saúde humana só para dar um exemplinho aí quem era? quem era? é o Pedro agora que eu não acordei eu não falo mas vou falar um pouquinho eu vejo o seguinte na ótica na ótica na escala micro como foi dito hoje de manhã há alternativas é a coisa interessante Guilherme falou Adriana também Margoz também trouxe exemplo mas na ótica na ótica ou na escala macro nós estamos sob controle de mega empresas como o Ladislau mostrou muito bem mas ainda que ele não tivesse demonstrado a gente percebe isso eu acho nós estamos atolados na lama da financiarização tal como a lama que desceu lá em Mariana aquelas imagens patéticas da televisão do pessoal tentar andar e não conseguir eu acho que é isso que está acontecendo conosco estamos atolados e nem sequer podemos contar com a nova geração que não entrou na lama está de fora está preocupada no dia a dia a Débora falava bem e o que é pior sabemos que as empresas não vão mudar elas vão buscar novas soluções financiarização da natureza vão comprar empresas para ir concentrando mais ainda mas eu sempre vejo o velho Max Weber já dizia o capitalismo vai prosseguir dessa maneira até a última tonelada de combustível fóssil ponto lá no finalzinho da ética protestante então elas avançam sobre direitos humanos direitos naturais direitos ambientais direitos trabalhistas e não tem nada que pare e aqui é que eu acho o que nós vamos fazer eu acho que quem vai cortar esse nó é a terra nós estamos no segundo ano da crise climática está previsto que antes de 2050 essa crise resulta em catástrofe eu acho que nós podemos nos preparar o que fazer com o resto da humanidade que sobrar da catástrofe mais do que isso eu acho que é muito otimismo é duas perguntas uma para o Ladislau eu estava lendo aqui o trechinho que ele panfletou e também acho que em diálogo com o que a Débora falou que eu acho que talvez a melhor forma de imaginar a quebra do pântano financeiro da lama financeira não seja imaginar como ela vai se destruir mas seja imaginar como nós podemos recapturar o Ladislau está escrevendo aqui o mesmo sistema que hoje nos trava pode se tornar uma poderosa alavanca de desenvolvimento desenvolvimento certamente entre aspas mas o Ivo estava dando um pequeno exemplo você poderia usar o sistema financeiro para financiar a conversão dos chuveiros em aquecedores solares você poderia usar o sistema financeiro para financiar negativamente a compra de automóveis e financiar positivamente o transporte coletivo não só o sistema financeiro mas o próprio sistema da moeda a gente entrou numa numa uma ditadura dogmática de que os estados não podem fabricar dinheiro as sociedades não podem fabricar dinheiro estava fazendo uma pequena resenha de dois artigos recentes que mostram justamente e não são só dois artigos o Jeremy Corbyn aqui na Inglaterra estava argumentando justamente o contrário não tem o como é que chama esqueci o nome técnico mas é a coisa que o Banco Central dos Estados Unidos e da União Europeia estão fazendo de recomprar títulos públicos lançar enormes quantidades de dinheiro na economia esse dinheiro é lançado para quem já tem muito dinheiro ou seja os detentores de títulos públicos que monetizam esse dinheiro e isso está servindo por exemplo para privatizações está servindo para especulação com outras moedas e o Jeremy Corbyn perguntou muito apropriado é o quantitative easing é o nome técnico justamente para esconder o sentido dessa medida quantitative easing for people porque que esse mesmo essas mesmas políticas monetárias que são feitas para concentrar mais dinheiro nas mãos dos mesmos não poderiam ser feitas por exemplo para um plano de grande plano de urbanização das favelas no Brasil ou um grande plano de garantia do transporte público no Brasil ou um grande plano de mudança da matriz energética então a minha pergunta é assim Ladislau como explorar essas possibilidades de reverter o sistema financeiro porque eu acho que para esse projeto seria de imensa importância porque muitas vezes as alternativas esbarram no argumento de sempre cadê o orçamento não tem recurso damos endividados etc etc então como a gente quebrar esse dogma e como a gente começar a estudar maneiras de alterar de inverter o papel do sistema financeiro e o papel do sistema monetário para que financie justamente as alternativas para o Guilherme eu acho muito interessante essa ideia de recuperar aspectos de diante da crise civilizatória recuperar aspectos de outras civilizações mas eu acho que a gente precisa começar a concretizar para que isso não vire uma coisa utópica que vai dizer para pequenos públicos só o fetiche do índio então eu imagino assim alguns elementos da cultura da civilização indígena que a gente devia começar a recuperar um a questão da colaboração em contraposição à competição mas uma outra coisa que eu acho que é mais material mais concreta é a história da garantia de uma vida digna porém frugal eu acho que isso dialoga com setores muito amplos da juventude que estão fartos dessa história do consumismo e que isso precisa ser transformado em políticas também então por exemplo falando do dinheiro que era uma discussão que surgiu no final da manhã eu acho por exemplo que a gente deve criticar os mecanismos de comercialização das emissões de carbono mas eu acho que a gente deve criticar para radicalizá-los nós devemos pensar na ideia dos impostos sobre a produção de carbono como medidas dissuasórias e como medidas de geração de recursos para por exemplo financiar as energias limpas eu acho que a gente devia começar a pensar em medidas como impostos sobre a obsolescência programada tipo você compra um determinado bem e vem 100% de imposto sobre ele esse imposto vai sendo diluído ao longo do tempo se você devolver a sua geladeira depois de 20 anos você é restituído nesse imposto que você pagou mas se você acabar com ele e for comprar outra daqui 2 anos você só vai ter 10% digamos assim do bem uma forma também de dissuadir a obsolescência programada e de gerar recursos para outras alternativas bom gente eu vou na mesma linha obrigado Antônio e outros também eu acho que um seminário que está tentando trabalhar na na ideia na perspectiva de construir novos paradigmas ele precisa dedicar a sua discussão pelo menos 50% do tempo as alternativas porque assim todo o respeito admiração pelo senhor professor Ladislau que é um patrimônio para todos nós com seus dados com sua análise com sua precisão com seu esforço de ser didático porque está sei lá seu site eu já ouvi o senhor divulgando isso muitas vezes é preciso que a gente disponibilize o conhecimento o senhor está fazendo um esforço de pegar um texto de 39 páginas transformar em 3 então assim tem uma coisa muito louvável e esse desejo da denúncia e de deixar que a gente se ter clareza do que está acontecendo que ninguém se iluda porque os gigantes além de serem gigantes são desgovernados porque não tem uma lógica interna de governança que não seja o lucro e o crescimento mas ao mesmo tempo o senhor é também uma fonte de dados sobre as coisas novas e as coisas que se tenta fazer eu fico imaginando eu aprendi através dos meus alunos a rede dos filmes Zeitgeist que denunciam o sistema financeiro que tentam mostrar soluções eu fico imaginando as 100 mil moedas sociais que existem no mundo catalogadas por o Instituto de Lyon o Auras aqui o Brasil é exemplo dos bancos comunitários é o primeiro país do mundo que tem uma legislação de apoio às moedas sociais e aos bancos comunitários o caso da Islândia com aquela mobilização maravilhosa para se intervir nos bancos porque sem esperança não tem solução a gente precisa cultivar para mim é do coração que eu falo isso a gente precisa cultivar os motivos pelo qual ter esperança tanto quanto aprofundar no conhecimento da realidade crua e nua então eu claro que tem cada pessoa e o senhor particularmente o professor Alasdila o senhor tem uma história nessa linha e o senhor deve continuar porque é a coisa que o senhor faz muito bem mas assim a gente precisa dar espaço para a gente que está tratando de soluções que está engajado em trabalhos eu faço parte por exemplo de um trabalho que tem 10 anos de uma moeda social que chama Grão que tem um ecobanco lidado com jovens que estão construindo imaginando outra economia como é que funciona uma moeda social essas coisas não tem espaço não estou nem pedindo espaço para mim aqui tem muita gente que fala muito melhor disso e que tem uma história mas a gente precisa dar espaço ao novo porque senão não tem saída eu queria só pontuar uma outra coisa também que é que também a gente não discute a gente estava aqui para discutir a questão do produtivismo do consumirismo tem movimentos mundiais da frugalidade da sobriedade feliz do low consumerism e isso atinge os jovens eles querem boicotar o óleo de palma como eles falam no mundo inteiro exatamente por causa dessas coisas que se está fazendo na Amazônia então a gente foca o nosso olhar o tempo todo sobre como está sendo produzido o que está sendo feito no território o que é muito justo e aí o seu conceito de produtividade local sistêmica etc é maravilhoso mas vamos trabalhar o consumo são bilhões de consumidores que sustentam esse sistema quanto mais a gente falar ao consumidor para que ele boicote para que ele seja protagonista da história econômica do mundo a gente está abrindo portas o meu apelo aqui é que a gente se esforce mais não só não estou falando exatamente de vocês porque vocês se prepararam para nos dar um panorama mas que nesse grupo novos paradigmas a gente se esforce para dar espaço pelo menos 5% do tempo e do espaço às soluções Obrigada Então eu quando leio A Vingança de Gaia do Lovelock fiquei mais ou menos um ano que nem o Pedro quer dizer enquanto não houver uma reação catastrófica e a gente a humanidade não vai reagir e para com o que restar e com quem restar recomeçar tudo outra vez é um pouco a perspectiva dele naquele livro mas um dia eu conversava sabe com quem? com o Casaldáliga e eu estava contando isso para ele ele foi escutando foi escutando foi escutando e ele falou não, não, não não é desse jeito não a humanidade não é suicida eu também parei e depois tentar rever o que ele queria dizer com isso então hoje em dia eu não é só mais opinião eu já tenho uma convicção que se esse mundo econômico financeiro do jeito que está estruturado desmoronar eu não acho que são os mais pobres que vão sofrer mais e vão sofrer mais porque eles não isso que eu queria perguntar tirando essa eu queria fazer essa pergunta porra deslau esse mundo dessa economia dessas empresas quantas pessoas dos 7 bilhões dependem disso e todo esse mundo que está fora disso são eles que vão sofrer é uma classe média que tem poupança que tem dólar que tem eu tenho minhas dúvidas sobre se essa economia do jeito ela é estruturada se ela é mesmo importante para o conjunto da humanidade eu gostaria de ouvir você a respeito disso sem pouquíssimo tempo aqui vou tentar ser o mais breve possível no que eu vou falar acho mais como uma meta para a gente do grupo é que acabou aparecendo de novo na fala do Ivo a discussão sobre a ciência eu digo de novo porque nós discutimos os termos também na parte da manhã como desenvolvimento e vimos discutindo isso antes de perceber por exemplo a ciência o que ela é ela é a inimiga ela é temos que mudar a palavra para um novo conhecimento então não vai chamar a ciência vai chamar outra coisa não um novo conhecimento às vezes a gente começa a conceber as coisas da maneira como ela foi apropriada pelo sistema e de fato ela serve a esse sistema mais amplo mas intrinsecamente nós precisamos do saber científico para superar inclusive os os males provocados por esse modelo de ciência porque o problema é a rejeição à ciência e a gente confundir a proposta profunda do bem viver com a recusa a tudo aquilo que foi conquista da modernidade por exemplo a gente pode discutir se a gente necessita do celular é uma discussão e eu acho que hoje nós necessitamos pelas formas de relacionamento que a gente travou e podemos discutir se a gente necessita de estar trocando de celular o tempo todo e se para produzir o celular a gente precisa fazer tanta destruição do ambiente então não é a questão de rejeitar tudo aquilo da modernidade porque eu já vi gente falando que o bem viver é você viver descalço numa comunidade alternativa não utilizar nenhum recurso naquele seminário nosso lá no Rio mesmo algumas pessoas falavam que bonito que a pessoa foi dar uma palestra e não levou data show não levou nada foi descalço colocando isso como alternativa isso pode criar uma ilusão um romantismo tanto uma confusão para quem defende e até uma uma não digo a munição mas um reforço para quem ataca a ciência ela vem reproduzindo uma concepção que vai sendo construída que leva aquela concepção que você colocou para a primeira fala sua dessa divisão da sociedade e natureza que ela tem raízes filosóficas os nossos pais fundadores do pensamento moderno ocidental Descartes Kant Bacon Locke todos eles estabeleciam formalmente sistematicamente essa separação entre ser humano e mundo ser humano e coisa externa quem tentou fazer a vinculação mais especificamente Hegel e Marx Hegel colocou essa unidade numa absolutidade num sujeito absoluto e Marx colocou na produção relação ser humano e natureza ele avança na perspectiva de unidade de Hegel mas coloca ainda a natureza como a que resolve o padecimento essencial do ser humano o ser humano é um ser que padece e precisa se relacionar com a natureza produzindo os meios da sua existência ainda assim é uma visão que separa ser humano de natureza isso depois passa para a teoria social essa divisão básica tanto na teoria liberal como no campo marxista ainda mantém essa divisão que leva as experiências socialistas terem mantido ainda essa separação de ser humano e natureza e terem feito a experiência de destruição tal e qual a experiência capitalista do ponto de vista de crescimento industrial de produção de bens etc e que depois passa também para a visão científica as ciências biológicas como eu disse na parte da manhã são marcadas por essa separação uma visão darwinista vê a natureza como uma competidora os seres os elementos da natureza como seres inclusive conosco vivem em constante competição e nós temos que destruí-los e isso se reflete na posição como eu disse honesta de cientistas não se trata por exemplo de cientistas a serviço consciente do sistema malévolos e cientistas que são bons defendendo a verdadeira ciência mas são cientistas ambos com visões diferenciadas por exemplo vi um debate num documentário na Globo News sobre transgênico em que cientistas com a mesma capacitação técnica com a mesma titulação um dizia dos problemas outro falava dos benefícios e tecnicamente não havia problema visível dos dois o problema estava na concepção de base um tinha uma visão holística com relação a ecologia a natureza vendo que todas as coisas se entrelaçam e que mexer em uma podia provocar problemas na totalidade e o outro que tinha a visão local era um problema de paradigma um problema de hermenêutica natural assim como aqueles que querem o tempo todo combater vírus e bactérias são nossos inimigos quando nós sabemos que as bactérias estão no mundo a primeira forma de vida tem praticamente 4 bilhões de anos e elas dominam o mundo não são nossos inimigos os vírus também tem função mas são vistos o tempo todo como inimigos tem que ser combatidos e tudo e eu não vou dizer que os cientistas que falam isso são mal intencionados ou defendem a falsa ciência são pseudo cientistas é questão de concepção que está em disputa também que reproduz essa visão ocidental e aí é compreender o pensamento do bem viver como uma filosofia profunda que mostra a unidade do ser humano e natureza não naquela unidade daquilo que vai suprir as minhas necessidades nem naquela unidade de um absoluto abstrato mas uma unidade no nosso próprio ser nós somos enquanto somos natureza a nossa vida é isso tem na filosofia um peso muito grande porque dá uma dimensão ontológica a isso a nossa vida é enquanto é com a natureza e essa unidade se dá não na transcendência de um outro ser e não no atendimento das minhas necessidades mas numa unidade ontológica da nossa vida a vida como uma integração entre nós e a natureza não há essa separação e aí é um conceito que a gente vai ter que disputar vai ter que discutir o que é a ciência nós somos contra a ciência o desenvolvimento ciência tudo isso a gente vai ter que colocar nessa nossa discussão e são então sentido aquilo que a gente faz para evitar que a gente tenha também essa coisa ou de julgar a ciência a serviço do sistema como falsa ciência ou julgar a própria ciência como algo negativo que a gente tem que combater bom tem ainda o Guilherme e o Ladislau que tem que responder algumas perguntas vou passar na ordem aqui na minha ordem inicial falei em bactérias vocês leram o charme discreto do intestino pelo jeito não gente belíssimo livro uma bióloga alemã é um grande sucesso mundial mas merecido uma bióloga traduzida em português está nas livrarias é um belíssimo livro pega aquele título daquele filme o charme discreto da burguesia põe o charme discreto dos intestinos que pega exatamente o papel das bactérias de todo o sistema que vive dentro de nós e sem o qual nós não vivemos dando exemplo inclusive de bebês por alguma razão foram completamente isolados de bactérias simplesmente morreram não sobrevivem os módulos tem mais enfim indo do charme discreto do intestino para coisas mais sérias enfim isso aqui é sério nós pertencemos essa visão da nossa inserção é fundamental deixa eu pegar uma primeira coisa que eu acho extremamente importante que o Guilherme levantou aqui que vai na linha do que a Débora estava perguntando que é o seguinte o Guilherme falou que é preciso incorporar o desenvolvimento local nas políticas públicas a pedido do Lula com com Márcio Poshman com uma série de pesquisadores a gente trabalhou um ano e meio rodando o Brasil fazendo reuniões conversando com ministros com gerente de banco com prefeitos o diabo trabalhamos realmente mobilizando mais de 400 pessoas o Paulo Singer ajudou uma série de gente ajudou a gente fez um documento que chama Política Nacional de Apoio e Desenvolvimento Local ou seja que políticas nacionais seriam não para construir aqui uma ponte e ali uma estrada mas para dar aos agentes locais do território instrumentos para eles assumirem o seu desenvolvimento como liberar as forças a nível local são 89 propostas práticas o documento chama assim Política Nacional de Apoio e Desenvolvimento Local tem artigos no meu site foi republicado em diversos lugares enfim pelo Sebrae em particular ajuda muito a gente pegou inclusive a área amazônica porque todo mundo diz ah o problema dos recursos do dinheiro as nossas reuniões lá com o pessoal do grupo de trabalho amazônico os caras diziam o nosso problema mais é comunicação caramba a rádio comunitária se você passa dos mil metros vai para venha federal e confisca o material o cara que fez a lei da rádio comunitária provavelmente morava em São Paulo no Rio olhou em volta do prédio mil metros ao bocado de gente saia a lei não estou simplificando assim como se fazem as leis na Amazônia você vai de um macaco até outro não tem o mínimo sentido os negócios então a gente foi identificando inclusive a diversidade das soluções em torno de oito eixos sistema financeiro acesso à tecnologia mudanças institucionais sistemas locais de informação sistema de comunicação sistemas de geração de emprego e renda e sistema de proteção do meio ambiente enfim um conjunto de propósito vale a pena são 60 páginas não mata ninguém é um negócio é um negócio legal só para fechar nesse negócio do local eu acho o local estratégico estratégico não adianta você achar que aqui do governo central vão conseguir resolver problemas nos 5.570 municípios dispersos pelo país cada um com problemas diferentes gente em termos de gestão lembra em Tunes eu dizia não basta dizer que o outro mundo é possível eu preciso mostrar que uma outra gestão é possível você tem que ter a capacidade de gerar um sistema que resolve problemas do cotidiano das pessoas sem isso isso não funciona e a gestão eu aprendi muito com a China a China é rigorosamente descentralizada poder político muito forte quando tiveram aqueles desastres ambientais com as chuvas com os deslizamentos etc os marianas deles lá eles proibiram desmatamento e ordenaram rearborização olha generalizaram por onde passava eu vi aquelas árvores com apoio de estacas recém plantadas decisão lá em cima agora que árvores onde o que rearboriza tal cada um se vira cada município tem autonomia micro município se associa com cidades regionais eles tem um sistema complexo digamos mas extremamente descentralizado e ágil não tem um milagre de crescimento chinês porque eles são chineses e funciona e funciona porque você tem uma extrema autonomia de decisão nesses processos então eu acho esse negócio muito importante eu na linha eu tentei fechar o círculo em torno de um problema que é importante da gente entender a arquitetura digamos de poder que a gente enfrenta mas eu trabalho muito nessa área eu gostaria muito de recomendar esse trabalho de política nacional de apoio de desenvolvimento local e outro livro meu que é muito legal que chama o que é poder local esses primeiros passos ele é muito bem montadinho está atualizado enfim ajuda bastante eu acho que movimento social sem pensar na articulação das capacidades locais de resolução de problemas se apropriar do território entender seu território gerar o sistema de informação sobre o território para poder apontar as soluções tudo isso aí é lição de casa fazer não é só reuniões digamos entre movimentos sociais onde teve uma pesquisadora que fez o doutorado comigo que é muito interessante a gente pegou o que tem de denominador comum entre as 400 experiências municipais mais exitosas no país a gente olhou tudo se é pequeno ou grande município se as iniciativas são para idoso ou para criança enfim os mais diversos sabe qual é o denominador comum de todas elas densidade de parcerias densidade de parcerias não é uma ONG que toma eu vou arborizar as ruas é uma ONG que senta qual é a empresa que estaria interessada não tem aquele grupo que os caras produzem mudas não sei o que nomearam um secretário que poderia estar interessado quer dizer você articula as diversas forças você se torna digamos um catalisador de transformações locais através de sistemas de parcerias são soluções de gestão eu trabalho muito com isso porque eu montei sistema de planejamento em diversos países trabalhei sete anos na África trabalhei na Mongólia por diversos lugares e na realidade você vê que cada problema você tem que pensar não dizer mas isso é óbvio que tem que fazer tal coisa você tem que pensar o como quem vai decidir quem vai financiar como é que vai administrar essas coisas então essa dimensão da gestão eu acho eu queria insistir nela porque acho indo desse negócio do pragmático da gestão ao mais geral e voltando ao que a Débora falou quando ela estava falando dessas soluções o que nós estamos enfrentando é uma mudança de cultura política certo? que foi bem resumido no conceito circulou de manhã que é da mudança civilizatória certo? gente isso aqui está indo para o brejo o modelo quando o Lester Brown prescreve o plano B certo? é porque o plano A já era certo? o grupo em torno do Stiglitz faz The New Agenda é porque a agenda atual já foi certo? quando Garel Peróvis Jeffrey Sachs e outros centenas de economistas de primeira linha dizem escrevem tudo isso em meses atrás gente The Next System é porque o sistema o sistema agora já era quer dizer na realidade você tem uma tomada de consciência que está se generalizando e essa tomada de consciência eu estou plenamente consciente do poder do sistema financeiro das corporações o diabo mas eu não duvido nada do poder das ideias quando elas se generalizam certo? e a verdade é que as grandes mudanças sempre foram inesperadas ninguém esperava a França de 1789 mas ninguém esperava a implosão da União Soviética até hoje a CIA diz como é que eles não perceberam nada ninguém esperava que um cara chegando com cassete com barba no Irã ia derrubar uma ditadura que os americanos achavam tão sólida as mudanças de profundidade na sociedade a gente não acompanha certo? não temos instrumentos de realmente sentir esses o que seria um inconsciente coletivo coletivo de Jung que fosse de o que está acontecendo o que está amadurecendo na sociedade as mudanças são inevitáveis para ver se elas serão catastróficas ou caóticas ou produtivas deixa eu puxar rapidamente o negócio dos bancos que o Ivo estava trazendo vale a pena pegar todas as alternativas eu acho que o eixo do resgate do controle das nossas poupanças é um eixo estratégico de luta porque isso funciona na Alemanha uma leitura básica para quem lê inglês não está traduzindo estou tentando encontrar uma editora Antônio para esse livro é da Ellen Brown The Public Bank Solution a solução banco público a Ellen Brown fez a adição de casos no meu site tem dicas de leitura todos esses livros eu faço pequenas resenhas e estão ali eles entram dicas de leitura é Ellen Brown sem H é E-L-L-E-N Ellen Brown The Public Bank Solution aí ela pega o sistema chinês o sistema da Polônia o sistema do BNDES o sistema da Alemanha enfim os diversos sistemas utilizados nos Estados Unidos é muito legal inclusive você deve conhecer o livro que a gente fez a pesquisa sobre os acho que os 20 anos ou 10 anos não lembro do banco lá do Ceará do Banco Palmas saiu pela USP hoje já são 107 bancos comunitários no Brasil muitos já com moedas próprias e é legal e funciona e dinamiza justamente para o seu local eu tive agora em Imperatriz do Maranhão que meu pai está enterrado lá de vez em quando enfim 90% do que está nas prateleiras dos supermercados vem de São Paulo gente são mais de 2 mil quilômetros transportados por caminhão entende? pô não dá para produzir localmente o negócio pensar a substituição de importações não como uma coisa do país mas uma coisa do território o que dá para fazer localmente? que é isso que o Banco Palmas fez ele substituiu um conjunto de coisas agora tem Palma Fashion tem Palma Card enfim eu acho que o denominado comum não vou entrar no detalhe claro desse negócio mas a França se tem a chama eles têm um livro que você pega em banca que te dá centenas de organizações que oferecem onde você pode aplicar seu dinheiro de maneira socialmente e ambientalmente útil certo? você tem alguma dessas ONGs que tem 800 milhões de euros aplicados foi até tal ponto porque eu por exemplo eu posso achar vou aplicar em uma ONG eu gostaria muito de colocar a minha grana lá para financiar as cisternas o diabo certo? só que amanhã eu pôs em uma ONG a ONG fecha a poupança da minha família a poupança da minha vida o que eu faço? agora na França você pode colocar nessas ONGs de intermediação financeira que não são bancos são ONGs de intermediação financeira como tem em Criciúma por exemplo certo? só que na França se a ONG fecha o banco da França te ressarce e por que eles ressarcem? porque constataram que é tão mais produtivo uma aplicação de recursos ditada por necessidades de uma comunidade do que o que os bancos decidem em termos especulativos que o banco da França diz vale a pena a gente ressarcir se quebra uma ONG é produtivo aí é a produtividade do território certo? gente Deus e o mundo estão caindo fora dos bancos o Prosper é um sistema online que se eu tenho 10 mil dólares que eu não vou usar durante dois anos eu comunico tem 10 mil dólares assim e assim é que na internet dá para saber quem é quem o cara faz uma fraude alguma coisa uma vez nunca mais certo? o Prosper não foi atingido pela crise certo? e uma coisa direta de contato entre quem precisa de dinheiro e quem oferece certo? o cara que criou o Prosper tem uma frase muito simpática ele diz assim a atividade bancária é essencial o banco não meu camponhos do Kenia que não é certo? montaram um software para eles poderem diretamente vender aos consumidores e fazer as transferências correspondentes são camponhos do interior do Kenia gente certo? estão desintermediando os sistemas quer dizer as soluções e como tem eu trabalho muito nisso vocês podem pegar inclusive todo o trabalho que foi feito ali com Peter Spink com Marta Farah no na GV de São Paulo com a Tanha Fischer na Federal da Bahia com a Tanha Zapata na Pernambuco no IAD de Pernambuco tem gente tocando temos um trabalho nosso digamos de fazer circular esse tipo de informação entre nós para isso estimular para gerar efeitos multiplicadores porque pequenas iniciativas mas se multiplicando isso vai embora veja o o banco lá do Yunus né no 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 Bangladesh no Bangladesh aliás eu recebi uma foto o Yunus com o livro meu sobre alternativas energéticas eu fiquei feliz para a burra as pequenas alegrias Antônio gente nós não temos problema de falta de recursos o problema é o uso dos recursos o processo decisório a governança nós temos em paraísos fiscais nós Brasil 520 bi dá 30% do PIB certo mas o que tem nos paraísos fiscais hoje é cerca de um terço do PIB mundial certo as fortunas do 1% ordem de grandeza 230 trilhões de dólares para um PIB mundial de 73 tá enfim ordem de grandeza certo é tá ali no crédito suíço né hoje 85 famílias detêm mais patrimônio do que a metade de 3 bilhões e meio de pessoas na base da sociedade que a gente estava acostumado a deparar de concentração de renda só recentemente a gente acompanha a concentração de patrimônio né então os recursos estão aí eu acho que sim que digamos isso aí esses caras esses caras não vão morrer entende as pessoas não se dão conta que tem um bilhão se eu tenho um bilhão de dólares eu faço uma aplicação a 5% que não é nada de 5% ao ano né um bilhão de dólares você sabe quanto eu estou ganhando por dia o aumento diário da minha fortuna 137 mil dólares aí a gente se dá conta né de que que é um bilhão aí a gente fica orgulhoso na revista Exame os nossos bilionários né você não é o quanto os caras consomem entende compre seu iate avioneta helicóptero o diabo tá passei à vontade certo mas use de maneira produtiva o teu recurso porra porque o cara aplica e fica ganhando tem 137 mil dólares por dia gente pra um cara que tem um bilhãozinho certo é muita picanha pro cara comer né isso aí gente eu queria muito recomendar as as leituras o site gente esse dobor.org é uma ferramenta pra todos nós tá eu gostaria muito que eles tivessem filhotes né a Débora já me mandou o link do dela vou colocar o link no meu você coloca no teu o link para as coisas a gente a gente gerando o sistema colaborativo digamos e construção de de ideias fazendo essa rede tanto nacional como com outros grupos né a gente tem como avançar fortemente fortemente nisso tem um livro que eu queria recomendar pra você chama O Pão Nosso de Cada Dia os processos produtivos no Brasil o Pão Nosso de Cada Dia tá no tá online como todos os meus livros vocês podem imprimir entende você compra em papel não é no papel a pessoa ah eu vou imprimir você compra um livro igual é papel certo porque tem gente que gosta de ler no papel a gente é difícil fazer as tiragens adequadas disponibilizar em livraria não vai circular porque livraria é outra lógica é rotação da gôndola agora muita gente por exemplo de Angola de Moçambique de Timor-Leste puxa os meus livros e usa quer dizer é outra lógica que a gente tá entrando o Pão Nosso de Cada Dia é simpático o título é muito simpático é até religioso eu tenho uma palestra com o Dom Dilo enfim a gente é obrigado a fazer coisas diferentes aí eu tinha esse livro de Economia na Pátria é hoje o Pão Nosso de Cada Dia desde o presente gente você sabe que é muito legal reuniões como essa aqui né começar a dizer o seguinte eu não imagino que eu tenha feito um discurso anticientífico de anticiência a questão não é essa a questão é na perspectiva do Haber mas a ciência também é um instrumento de dominação a mesma a fissão nuclear levou a construção de aparelhos que detectam doenças e salvam vidas e levou a bomba atômica a questão que é muito claro é a questão o que nos salva não é tecnologia é política e isso é importante dizer porque você hoje tem ramos da ciência que se dedicam por exemplo ao enfrentamento da crise climática a partir da questão tecnológica sem questionar é extremamente despolitizado e essa é uma característica do nosso momento histórico que é a despolitização da política quer dizer as grandes corporações políticas e econômicas vem trabalhando para despolitizar a política ou seja fazer com que a política seja considerada algo nefasto o discurso hoje da direita no Brasil diante da corrupção essa coisa todinha é usar justamente isso como um discurso antipolítico contra as instituições isso é extremamente danoso e perigoso então é com isso que eu quando questiono essa questão questiono a ciência dessa perspectiva de que se você utiliza os avanços científicos a ciência mas nessa estratégia de despolitização da política como se a tecnologia e a ciência fossem nos salvar isso é muito complicado exatamente então isso é extremamente é muito muito complicado outra coisa mas assim existem experiências que a gente por exemplo no caso do Equador com o petróleo durante um tempo o Equador disse olha tudo bem eu não vou explorar o petróleo eu tenho muito petróleo aqui nessa área eu não vou explorar mas a sociedade tem que me pagar a sociedade tem de alguma forma me pagar que eu não vou usar esse petróleo aqui vou usar isso para outras coisas para a questão da agricultura familiar sei lá o que então tudo mais são questões que estão postas assim como muitas outras tem essa coisa do pré-sal de você utilizar recursos do pré-sal para poder fazer uma mudança profunda na estrutura produtiva mas também tem essas outras possibilidades então a questão que está posta é a gente não ficar preso a algumas amarras e aí vem também o debate da utopia porque a utopia ela não é quiromancia não é adivinhação não é não a utopia é um projeto político como eu disse é um projeto político que pode ou não se realizar depende das decisões humanas mas a utopia não é um sonho e é bom e é preciso resgatar isso porque por exemplo como diz o filósofo George Orgambay que ele diz o seguinte nós não podemos ser completamente contemporâneos do nosso tempo eu acho isso sensacional porque antes eu sempre dizia dentro da fase nós precisamos ser contemporâneos do nosso tempo depois que eu li o livro dele eu abandonei esse discurso porque ele diz o seguinte que o nosso tempo é o tempo da xenofobia da exclusão da desigualdade do militarismo esse é o nosso esse é o nosso tempo hegemonicamente esse é o nosso tempo ser completamente contemporâneo desse tempo é você de alguma forma compactuar com ele então você precisa de alguma maneira se afastar dele para inclusive observá-lo melhor analisar e pensar de que é possível mudar então é por isso que você não pode ser completamente contemporâneo desse tempo eu acho que essa discussão do bem viver não tem essa perspectiva de um oba-oba é uma visão é uma visão que está se construindo que tem uma base ancestral mas não significa agora que todo mundo vai ter que ser indígena que todo mundo tem que andar descalço agora é uma discussão que questiona o modelo civilizatório e aí nós temos aprendizados porque hoje boa parte dos movimentos sociais fazem uma crítica ao modelo de desenvolvimento poucos fazem uma crítica civilizatória poucos fazem então e aí ao fazer apenas uma crítica ao modelo de desenvolvimento alguns desses segmentos acabam se enredando nessa própria dinâmica desenvolvimentista como os fundos de pensão por exemplo então não tem essa perspectiva não disse que tu estás falando isso mas não tem essa perspectiva caricatural é uma discussão que envolve a rediscussão da colonialidade do saber a discussão uma discussão muito importante é uma discussão muito uma questão muito importante com relação a ciência que eles questionam porque a partir de uma visão holística é o seguinte o papel das disciplinas a gente não tem como hoje você pensar que a partir da disciplina você vai também conseguir abordar a complexidade do que é este momento histórico essa é outra coisa que está colocada para a parte da academia como avançar no sentido da interdisciplinaridade no sentido da transdisciplinaridade quebrar essa questão da especialização excessiva que não dialoga com a sociedade uma especialização excessiva que só faz com que os especialistas conversem apenas entre os especialistas então é por isso que aqui foi dito por alguém que no caso a Adriana falou com relação ao Carlos Nobre quando extrapola isso não é considerado inclusive cientista então essas coisas que é fruto desse nosso pensamento ocidental parte essa fragmentação essas particularidades a gente precisa enfrentar dentro e fora da academia o professor Otaviani já falava nos livros dele quando ele faz análise da globalização essa questão que ele fala os nossos conceitos não dão conta os nossos conceitos foram feitos para entender sociedades nacionais não foram feitos para entender a globalização a globalização é uma outra coisa então nós precisamos construir reconstruir os conceitos esse é o desafio que está colocado tanto para quem está dentro da academia como também para os ativistas sociais pensar a partir a gente estava conversando hoje na hora do almoço essa questão de como a questão ambiental ainda é um peso para determinados setores da esquerda que não conseguem incorporar isso então você tem uma você tem uma longa caminhada a percorrer com relação a essa questão e para finalizar quando eu falei da questão da ditadura da alternativa eu quero deixar bem definido eu acho que a gente tem que avaliar cada situação em determinadas situações não cabem aos movimentos sociais não cabem às pessoas e segmentos sociais que estão sendo atingidos por projetos desestruturantes e tal mas que digam para eles que eles têm que ter alternativa não tem que ter alternativa a decisão é política não queremos e pronto e nós temos os nossos o porquês disso então a questão da ditadura da alternativa o que eu estou dizendo é o seguinte nós não podemos generalizar que para tudo e em todas as situações não temos que ter alternativa não nem sempre essa questão deixa claro e a última questão é dizer que uma coisa que eu acho que faz falta hoje diante inclusive é um debate dentro da própria ciência que é essa questão das grandes narrativas quer dizer eu vejo diferentemente de muitos que acham que não há mais espaço para as grandes narrativas eu acho que a gente está carente de grandes narrativas hoje que possam nos orientar num debate utópico de uma perspectiva para além da contemporaneidade para nos fazer fugir desse momento e fugir no sentido de observar analisar e ver como atuar eu acho que essa é uma questão fundamental aí o bem viver entra nesse debate exatamente bom então a gente vai para o cafezinho e você queria falar alguma coisa para encerrar queria então agradecer primeiro aos nossos expositores de hoje à tarde a vocês todos que participaram desse debate aqui e avisar que continuamos amanhã nove horas da manhã só que vai ser lá no auditório Freitas Nobre anexo 4 da Câmara de Deputados com a mesa eu estava com o papel aqui na mão com a mesa política como reinventar a democracia Débora Nunes Bia Barbosa do Intervoz e Plataforma pela Reforma do Sistema Político Vitor Guimarães que é da coordenação do MTST Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e também tinha confirmado o deputado Glauber Braga também deverá estar presente lá no auditório Freitas Nobre amanhã começa nove horas tá bom? mais algum aviso? a gente vai sair amanhã aqui do hotel por volta por volta não vamos combinar lá embaixo oito e quinze eu estou pedindo três táxis ou quatro mas eu vou contar hoje na hora da nossa reunião direitinho e aí a gente vai de táxi a pessoa que tiver qualquer pessoa pode pagar pegar o recibo que eu vou reembolsar na volta que eu vou reembolsar depois os dois tanto de ida quanto de volta tá bom? mas é bem importante a gente chegar tá imprevista pelo menos uma grande passeata amanhã que é a Marcha das Mulheres Negras a gente precisa chegar antes delas elas vão chegar ao congresso e depois a gente quando tiver saindo elas devem estar lá na frente a gente já se junta e participa também mas é perigoso a gente se atrasar e como é amanhã no congresso a gente precisa se localizar lá eu peço então que todo mundo oito e quinze no saguão ali na entrada a gente já vai estar com os táxis se organiza pra ir e na volta aí vocês também por favor se organizem voltem em grupo uma pessoa guardem os recibos que amanhã mesmo na hora do almoço eu acerto com todo mundo tá bom? combinado assim? se desse aviso terminado aqui o seminário nós vamos ter um encontrozinho do nosso grupo novos paradigmas de desenvolvimento certo? aqui primeiro vamos coffee break intervalo e tal só o nosso grupinho tá? Legenda Adriana Zanotto